Agradecemos a presença de todos os conselheiros, presidentes, colaboradores, palestrantes. Vamos iniciar o primeiro encontro nacional das CEPUAS de 2019. O evento está pautado em temas inerentes às políticas urbanas e ambientais e, com base nas sugestões enviadas pelos CAUS-UF e troca de experiências, definiremos ações e agendas conjuntas. Para as boas-vindas, convido o presidente do CAU-BR, Luciano Guimarães, e a coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU-BR, Conselheira Josélia Alves. Com a palavra, a senhora Josélia Alves. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente promove esse encontro aqui. A CEPUAS, desde o ano passado, fizemos esse plano de reunir as CEPUAS dos CAUS-BR, porque a gente sentiu uma necessidade de alinhar uma política conjunta, ter diretrizes conjuntas dos CAUS, de atuação dos CAUS. A gente sabe que temos todas as nossas especificidades das regiões, dos estados, mas a gente tem que pensar também em uma unidade. E é com esse propósito que nós estamos hoje nos reunindo aqui. Eu gostaria muito já de agradecer a presença de todas, as contribuições, porque nós pedimos as contribuições dos CAUS, das CEPUAS, sobre temas que a gente pudesse discutir aqui hoje. E tivemos que realmente fazer uma condensação, dar um enfoque, onde a gente, inclusive, escolheu as ODS, os ODS, como, vamos dizer assim, o carro-chefe das discussões. Não quer dizer que, com isso, a gente não vá discutir outros temas apresentados pelas CEPUAS. Inclusive, nós teremos aqui, na parte da tarde, este momento, onde todos os CAUS irão falar, apresentar os seus trabalhos. Eu gostaria também, já de, desde antemão, já agradecer a presença da nossa secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano, Adriana Mello, com quem nós já tivemos duas oportunidades. E o Luciano também, que esteve com a gente, inclusive, ontem, lá no Ministério de Desenvolvimento, desculpa, o Ministério de Desenvolvimento Regional, com o ministro. Então, nós temos já algumas novidades, que a secretária Adriana vai passar aqui. Então, eu não vou me estender muito, porque a gente, na verdade, a intenção aqui é ouvi-los, ouvi-los, e essa missão, assim, é uma coisa... Agora, pela parte da manhã, nós vamos ter os convidados, as palestras, mas, na parte da tarde, eu gostaria já, assim, que vocês sintam-se em casa. Isso aqui é um encontro do cal, das sepúas, é um encontro nosso, para sairmos daqui mais inteirados, afinados. Então, assim, não precisamos ter toda essa formalidade, e eu espero que a gente tenha um bom evento. Então, é isso aí. Bom evento para todos. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, colaboradores. Bom dia, conselheiros, o CalBR, presidentes de Cal, aqui o Danilo, os conselheiros Nixon, Wilson, o Wilson, a conselheira Nádia, a conselheira Patrícia, representantes de todos os CAUS-UF, para nós, que fomos da Comissão de Política Urbana de 15 a 17, é muito significativo estar aqui hoje, dando boas-vindas nesse evento, que dá continuidade à ação dessa comissão, fundamental para cumprirmos uma das missões do CAUS, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é a de pugnar por melhores condições do desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Não é só o ato de fiscalizar. Ou melhor, essas ações das comissões ordinárias e das comissões especiais do CAUS, elas dão condições para que a gente possa realmente fazer um processo de acompanhamento e evolução do que nós, arquitetos e urbanistas, produzimos e podemos produzir em benefício da população brasileira. As cidades é o nosso território de trabalho, que seja construindo a unidade residencial, que seja fazendo o grande projeto de ocupação territorial no país. Essas atividades têm já, como eu disse, cinco anos de experiência e um conteúdo bastante significativo, que depois pode ser colocado à discussão de vocês, que é o relatório de 2017 e as ações que foram desenvolvidas em 2018 e que estão programadas para 2019. Quero cumprimentar a colega Adriana Mello, secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mudou o governo, é outra estrutura de trabalho. Estávamos trabalhando com o Ministério da Cidade e com outros ministérios em paralelo. E hoje está tudo concentrado no Ministério do Desenvolvimento Regional. Como a conselheira Josélia falou, tivemos a oportunidade de ontem estar a CUCAL, mais uma vez, a gente teve no primeiro momento com a colega Adriana Mello, e ontem com o ministro Gustavo. Uma conversa aberta em que mostramos o nosso interesse e a nossa determinação em trabalhar em benefício da sociedade. Então, quero, em nome da Adriana, cumprimentar também a todos os expositores que vão passar por esta mesa, colocando as suas experiências e discutindo com os colegas de todos os estados do Brasil. Desejo a todos um bom trabalho e que esse seja um dos eventos que poderemos construir este ano. As expectativas colocadas pela Adriana e pelo ministro Gustavo dão uma possibilidade de fazermos um trabalho, de colaborarmos num trabalho de construção ou reconstrução do nosso país. Obrigado. Agradeço aos dois e os convido para ocuparem o lugar na plateia. Para o início das atividades, convido a arquiteto e urbanista Adriana Mello, secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério de Desenvolvimento Regional, mestre em Planejamento Urbano e doutora em Produção do Espaço Urbano, Rural e Regional, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Foi diretora substituta do Programa de Regularização Fundiária, secretária nacional de Irrigação e diretora de Programas da Secretaria Executiva do Ministério da Integração. Para proferir a palestra Desenvolvimento Regional e Urbano, a senhora terá 30 minutos. Meu bom dia a todos. Eu agradeço o convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para participar aqui com vocês deste evento. É uma oportunidade bastante interessante para o Ministério de se aproximar e também contar com a colaboração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque estamos em um momento bastante interessante, que é o de formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e o de reformulação de alguns programas importantes do governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, como nós temos agora um novo marco do saneamento, nós estamos trabalhando também na revisão dos planos setoriais de mobilidade e, no âmbito de uma política regional, nós também estamos construindo planos regionais de desenvolvimento, do norte, do nordeste e centro-oeste. O que eu trago hoje para vocês é a visão da secretaria, o que nós estamos planejando, quais as políticas com que nós trabalhamos e ver também nessa questão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano mostrar as diretrizes que nós estamos pensando, ainda num processo bastante incipiente, mas que contará com a colaboração de vocês numa metodologia de construção coletiva mesmo dessa política, os princípios e diretrizes que estão norteando esse novo desenho de política de desenvolvimento urbano. Então, eu trago aqui, eu vou ficar em pé, porque eu acho que eu vou me movimentar. Está ótimo. Bom, nós temos um novo contexto institucional, como bem mencionou o presidente Luciano, de fusão do Ministério da Integração Nacional, que trabalha com a política regional brasileira, e o Ministério das Cidades, que trabalha com a política de desenvolvimento urbano do Brasil, a política nacional, e também as políticas setoriais a cargo das unidades de habitação, mobilidade e saneamento. Bom, então, hoje, esse Ministério do Desenvolvimento Regional, ele conseguiu unir duas pontas que, tanto na academia quanto no setor público, historicamente ficaram separadas ou desarticuladas, que é a visão da escala regional, do olhar regional, sobre os fluxos, sobre os processos econômicos que acabam acarretando, inclusive, problemas urbanos e intrurbanos, como inchaço, favelização, periferização de grandes cidades. Então, oportunamente, eu acredito que foi a junção de duas escalas de trabalho que se complementam. Então, temos oportunidades bastante interessantes de fazer e implementar políticas com potencial mais transformador da realidade de nossos territórios, de nossas cidades e regiões. Então, nós temos seis secretarias finalísticas, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, a cargo que era do Ministério da Integração e agora se manteve, incorporando do Ministério das Cidades toda a parte de prevenção e mapeamento de riscos. Então, as duas partes do ciclo da gestão do risco, eles também se uniram, que é a prevenção e a resposta ao desastre. Então, o Ministério, com essa fusão, tanto da unidade que trabalhava com a prevenção e mapeamento de riscos no Ministério das Cidades, quanto a parte da defesa civil que trabalhava com a resposta ao desastre, pode agora trabalhar em todo o ciclo da resposta ao desastre, que é trabalhar fortemente na prevenção. a Segurança Hídrica, que era também no Ministério da Integração, a Secretaria de Mobilidade, Serviços Urbanos, Saneamento e Habitação, oriundas do Ministério das Cidades, e uma fusão, que é a secretaria que eu estou coordenando agora, que é a de desenvolvimento regional e de desenvolvimento urbano. É a fusão da antiga SDR, do Ministério da Integração, com a SNDU, do Ministério das Cidades. Como eu falei, os instrumentos de planejamento, todos os instrumentos, as políticas, as grandes estratégias de atuação no território, elas são definidas no âmbito desta secretaria. E isso cria oportunidades interessantes de trabalho, que é a gente conseguir levar para a política urbana também um olhar regional. E levar para a política regional também uma compreensão mais clara dos fenômenos urbanos que incidem sobre as cidades brasileiras. São temas, então, que a gente observa que afetam substancialmente a vida da população nas cidades. E isso, de partida, já mostra que a secretaria tem que manter uma forte articulação com os governos municipais. Afinal, está a cargo dos governos municipais a competência pela implementação de sua política urbana. Bom, nós já estamos em fase de um planejamento estratégico no Ministério. Nós temos já uma missão definida, claramente definida nesse planejamento, que é promover o desenvolvimento das cidades e regiões e a redução das desigualdades regionais. Como se observa, a temática da desigualdade, do desenvolvimento e da desigualdade, são dois temas-chave para a atuação do Ministério. E o desenvolvimento aqui entendido não como viés de crescimento econômico, mas como viés de ativação das potencialidades territoriais, aproveitamento dessas potencialidades territoriais para geração de renda, para inclusão socioeconômica e, principalmente, para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós temos macro-objetivos, são três para o Ministério, que é desenvolver a capacidade produtiva nos territórios, melhorar o ambiente das cidades e ampliar a resiliência das cidades e regiões. Esse é um alinhamento forte com a diretriz do governo atual, que é de desconcentração de recursos e oportunidades que estão em Brasília e de políticas, e fortalecer capacidades dos entes, especialmente os entes municipais, para que assumam as suas competências definidas pela Constituição. Então, existe também um processo de um programa que está sendo construído, que é de fortalecer as capacidades governativas dos entes subnacionais, que eu vou falar mais para frente. Bom, essa secretaria tem como competência, trabalha com esses grandes temas, que é o planejamento e o desenvolvimento regional, o planejamento e o desenvolvimento urbano, a agricultura irrigada para o desenvolvimento regional, também absorveu atribuições da extinta secretaria de irrigação, entendendo a agricultura irrigada como um potencial de transformação econômica de territórios, buscando o encadeamento produtivo e o beneficiamento da produção, sistemas produtivos e inovativos para o desenvolvimento local e regional, reabilitação urbana e cidades inteligentes, fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais e apoio à vertente econômica da Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? É um programa recente, uma política recente, que é desenvolvida e capitaneada pela Marinha do Brasil, que objetiva, assim como a Europa faz muito bem, que é explorar as potencialidades do mar territorial, também como fontes de geração de oportunidades de trabalho e renda. Hoje, a gente faz muito pouco isso. E as riquezas do nosso mar territorial são inúmeras. Então, toda a parte do turismo, da pesca, da ciência e tecnologia, agregada à exploração dos recursos naturais, toda a parte do petróleo. Então, existe uma oportunidade econômica latente também a ser desenvolvida e que vem a serviço também do desenvolvimento local e regional. Bom, o primeiro ponto, falar um pouquinho da política regional brasileira, que está em fase de revisão, já com o decreto pronto, em vias de publicação. A política regional, ela se ancora em quatro objetivos específicos, mas tem uma finalidade mais estratégica, que é reduzir desigualdades econômicas e sociais inter e intra-regionais, entre grandes regiões e internamente a elas, o que dialoga direto com as cidades, mediante a criação de oportunidades de desenvolvimento que resultam em crescimento, geração de rede, melhoria da qualidade de vida. É uma abordagem territorial, atuação em múltiplas escalas geográficas, não trabalhamos mais com a visão ainda da década de 60, 70, de olhar a macro-região como homogênea, mas agora a gente supera essa teoria e analisa o território em todas as suas particularidades e especificidades. Nós temos instrumentos que consideram, são instrumentos de financiamento, que são aplicados à macro-região norte, nordeste e centro-oeste, e trabalhamos também com sub-regiões específicas, seja no entorno impactadas por grandes empreendimentos, como Altamira, por exemplo, que já é um polo, uma sub-região priorizada pela política a partir da implementação de um plano de desenvolvimento, sejam sub-regiões dentro do semiárido ou da faixa de fronteira com as cidades gêmeas, que mantêm interface com os outros países fronteiriços e as três RITs definidas por lei complementar, a do DF em torno, Petrolina, Juazeiro e Grande Terezinha. Então, essas são as escalas, a escala macro-regional, a prioridade é para norte, nordeste e centro-oeste, em função dos baixos indicadores socioeconômicos. sub-regional, nós trabalhamos no território nacional como todo, incluindo o sul e o sudeste, e nas sub-regiões especiais, semiárido, faixa de fronteira e RITs. Isso tudo está definido no decreto. Os quatro objetivos da política regional, o primeiro é a convergência, é a gente conseguir, a partir da promoção de políticas de inclusão produtiva, desenvolvimento produtivo, reduzir níveis de desigualdade. Aqui a gente tem um mapa da distribuição por micro-região do rendimento domiciliar per capita, em relação à média nacional, e a gente observa ainda que existe um hiato bastante significativo que separa as regiões norte e nordeste das demais do país. Então, esse objetivo busca equilibrar os níveis de desenvolvimento. O segundo é o objetivo da política regional, garantir competitividade, geração de emprego e renda, naquelas áreas que outrora eram dinâmicas, agora vem perdendo dinamismo, inclusive perdendo população. Então, a dinâmica demográfica também entra no olhar da política regional, e quando a gente observa o sul do país, a gente vê que existe uma questão regional a ser enfrentada. Então, a política regional não é unicamente a política do norte e nordeste, ela é uma política nacional, que observa todas as grandes questões nacionais, inclusive a perda de dinamismo que a região sul vem enfrentando, inclusive esvaziamento populacional, seja pelo envelhecimento, por necessidade de uma reconversão econômica. Terceiro objetivo, agregação de valor e diversificação nas áreas ultraespecializadas em commodities. Esse é um objetivo que atua territorialmente, ele se aplica muito bem ao nosso centro-oeste hoje, às nossas áreas de grãos. Isso tem impactos na cidade, porque existe uma elevação de PIB muito rápida, um processo de transformação que impacta as cidades, e as cidades não vêm acompanhando esse crescimento e dessa geração de riqueza. Os serviços estão sendo pressionados e ainda os serviços, principalmente no centro-oeste, estão muito aquém das necessidades da população. Então, a gente busca também diversificação econômica nessas áreas ultraespecializadas e conseguindo incluir cada vez mais parcelas da população, porque o agronegócio é interessante, ele gera riqueza, mas ele também concentra muita riqueza. Então, a ideia é a gente também atuar no sentido de buscar agregar valor a essa produção e incluir cada vez mais segmentos, classes de trabalhadores e serviços urbanos também atrelados. E o objetivo 4, construção de uma rede de cidades policêntrica. Esse objetivo da política regional dialoga fortemente com o que a gente está trabalhando na política de desenvolvimento urbano, que é a gente começar a olhar o nosso território a partir também das potencialidades das cidades intermediárias ou cidades médias, mas não médias pelo porte populacional, intermediárias pela sua função, função de intermediação dos pequenos núcleos ou pequenos municípios e as grandes cidades ou capitais e metrópoles. Então, a ideia é a gente construir, fortalecer cidades intermediárias para que a rede de cidades brasileiras consiga um nível maior de desconcentração, que as relações entre cidades possam se dar tanto verticalmente, seguindo a hierarquia urbana, as teorias lá do Kristaller, mas principalmente horizontalmente, entre cidades de mesmo porte e de funções equivalentes, para a gente conseguir interiorizar o desenvolvimento. Esse é o objetivo de interiorização do desenvolvimento no território nacional. Então, já existe uma estratégia clara que está no plano de desenvolvimento do Nordeste. Eles selecionaram 41 polos ou cidades intermediárias que servirão como âncoras para sistemas produtivos e inovativos no território. Bom, os planos regionais de desenvolvimento. Aqui a gente tem já a grande aposta estratégica do Nordeste para os próximos quatro anos, que é o fortalecimento das redes de cidades intermediárias como âncora para os sistemas produtivos e inovativos, tanto locais quanto de sua área de influência. Então, aqui a gente já tem os eixos de atuação com algumas linhas. Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, onde esses temas, isso aqui daria... Só apresentar esse quadro daria muito tempo, mas como o tempo é restrito, eu deixo para vocês e me coloco à disposição para esclarecer depois. A gente tem prazos para esses planos regionais. O do Nordeste, da Amazônia, do Centro-Oeste, a gente tem 30 de abril para a finalização dos planos. Até 31 de maio, para a gente enviar para a presidência da República, ele será encaminhado junto com o PPA, o próximo PPA Federal de 2023. Aposta estratégica para o Norte. Integração e diversificação da base produtiva da biodiversidade com agregação de valor. É interessante a gente observar que ainda, aposta ainda que ela esteja em um nível muito macro, muito estratégico, ela já direciona bastante os investimentos. Então, a economia da biodiversidade. É o que a Berta Becker falava. É interessante a riqueza da Amazônia estar em manter a floresta em pé. É aproveitar as potencialidades da Amazônia com geração de inovação, de tecnologia, a gente conseguiria agregar valor a essa produção. Então, isso já mostra um perfil, um viés de desenvolvimento que se almeja para a Amazônia. Isso na escala macro-regional. E do Centro-Oeste, promoção da agregação de valor, diversificação econômica sustentável nas regiões com forte especialização em commodities. Priorizando a atuação nas cidades médias, também entram nas cidades médias e em suas áreas de influência. Os eixos para a implementação dessa aposta são definidos também. Desenvolvimento produtivo, ciência, tecnologia e inovação, educação e qualificação profissional, infraestrutura econômica e urbana. É interessante observar a letra C do eixo 4, fortalecimento da gestão municipal. Todas as apostas, elas mencionam a necessidade do fortalecimento das capacidades dos municípios. Então, a partir dessa leitura, é que a gente também vai desenhar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a partir dessa necessidade de cada vez mais criar condições para que os municípios desempenhem as suas funções, dentre as quais a implementação da política urbana. Aqui é uma outra política que a gente também pretende construir, que está definida na medida provisória que instituiu o Ministério, que é a Política Nacional de Ordenamento Territorial. Também dialoga tanto com a política regional quanto com a política urbana. É uma política que vai trabalhar com os grandes instrumentos de restrições ou estímulos ao uso e ocupação do espaço, como instrumentos de zoneamento ecológico-econômico, como a regularização fundiária, urbana e rural. A ideia é reduzir a quantidade de conflitos que existem sobre a ocupação do território, ocupação e uso do território, em relação a usos que às vezes são conflitantes. Áreas de reservas, exploração econômica, seja regularização fundiária em áreas também protegidas. Então, existe uma interface grande com a área ambiental. E é uma política que, por lei, também vai ser construída com o Ministério da Defesa por conta das questões de soberania envolvidas. A agricultura irrigada, que é a definição de polos a partir das potencialidades regionais. A ideia também é fazer uma aproximação e superar a dicotomia entre o rural e o urbano. A gente tem um caso muito interessante, que é o de Petrolina, que acabou promovendo transformações urbanas significativas em função da atividade da agricultura irrigada. E muitas outras, no Nordeste brasileiro, principalmente no sul do país. Então, existe uma necessidade de a gente conseguir aproximar cada vez mais a temática urbana das políticas rurais, exatamente por conta da interface. Hoje, Petrolina é conhecida na sua área interurbana como o grande centro de serviços voltados para o agronegócio. E muitas outras estão se constituindo assim. É interessante, inclusive, a gente conseguir trazer, não ficar como mero distribuidores de equipamentos ou serviços que vêm de outras regiões do país, mas conseguir produzir também localmente, a partir de oportunidades que surgem da produção da agricultura. Os sistemas produtivos e inovativos, nós temos, são rotas de integração nacional, que a gente chama escala regional, redes de arranjos produtivos, então, nós temos esses polos, trabalhamos com rota da biodiversidade, do cordeiro, do açaí, do leite, do mel, do cacau. Percebam que até então, era o setor primário da economia, basicamente, constituindo as rotas. Agora, a gente vai trabalhar também com a rota da economia circular ou da reciclagem, que envolve serviços urbanos, tipicamente urbanos, e das tecnologias de informação e comunicação, das TICs, que trabalham, que também tem uma interface muito grande com os núcleos urbanos. Então, tudo isso para o desenvolvimento produtivo. Vamos lá, chegamos. Desenvolvimento urbano. Também, a cargo da secretaria, constituir diretrizes, referências, marcos referenciais, para a gente conseguir avançar na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gente sempre falou nessa política, a cargo do ministério, mas ela não existe, em essência. O que existe são grandes marcos legais, como o Estatuto da Cidade, que orientou bastante a atuação do ministério a partir de 2010. Mas foi a partir do Estatuto que várias políticas importantes foram construídas. Mas falta a visão do governo federal sobre o tema. O Estatuto é importante, porque ele mostra uma cidade que se almeja, com referências sobre a gestão democrática, instrumentos de planejamento urbano, de regularização fundiária, à disposição dos municípios para que eles possam utilizar a questão do IPTU progressivo. Então, todos aqueles instrumentos estão listados. Mas isso não é uma política nacional. A política nacional tem que mostrar que diretrizes vão nortear os grandes programas federais para a atuação no território urbano. Então, essa construção da PNDU, da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, é um passo que estamos dando já no ministério. E já conta, já pede a colaboração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nessa construção, porque nós vamos criar os ambientes específicos para essa discussão e essa qualificação das nossas propostas. O passo inicial é a construção de um documento de referência, que vai ser compartilhado com todos para termos realmente um processo de construção coletiva a ser levada à Conferência das Cidades em março do ano que vem. Então, nós temos a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E eu vou passar mais especificamente sobre cada um deles. A linha de referência para a construção dessa política é a nova agenda urbana. Então, nós temos a nova agenda urbana que trazendo a necessidade ou referência sobre a necessidade de construção pelos países de uma política nacional, de legislação urbana, regras e regulamentos, planejamento e desenho urbano, então, a valorização do planejamento. Então, vamos retomar isso na política de desenvolvimento urbano. Vamos avançar no financiamento, que é uma coisa que é ainda um ponto frágil nas políticas que trabalham com o planejamento e desenvolvimento urbano, que é a questão do financiamento do desenvolvimento urbano. E a governança e as extensões e renovações urbanas planejadas. Então, o nosso marco referencial é a nova agenda urbana. Temos já um ponto de partida. Como o que diz a Nau sobre a política urbana nacional, que o planejamento seja baseado nas projeções de população. O que isso significa? Que o planejamento consiga captar tendências. Senão, ele fica a reboque da realidade. E isso é uma mudança de paradigma que precisamos enfrentar. Então, precisamos considerar no planejamento não apenas a situação real do território ou a realidade como ela se mostra, mas também as projeções, tendências que possam ser captadas para que a política consiga realmente impactar e conseguir ter um potencial de transformações no território. Que o planejamento... Que se tenha um olhar para o planejamento supramunicipal. Aqui ele fala no planejamento regional. Olha que oportunidade interessante. Que é integrar a política regional com a política urbana. Então, é o olhar para o município, mas também vendo as suas relações com a sua área de influência, com a região onde se insere, com o seu país, com a escala global. É um jogo de escalas. Então, o planejamento, ele tem que considerar tudo isso. Segundo a ANAL. Que a política urbana nacional faça a distinção entre níveis de responsabilidade, coordenação e responsabilização. Isso é bastante interessante. Então, é trabalhar com os estímulos e restrições e com responsabilização de agentes. Então, já coloca um novo peso para as competências dos entes e com níveis também de responsabilização. Criação de um sistema de governança metropolitana. É o nosso grande desafio até hoje. É um sistema de governança. Alguns estados avançaram, outros nem tanto, mas a questão está posta. As metrópoles estão aí compartilhando bens e serviços comuns, mas a governança ainda precisa ser bastante aprimorada. Planos urbanos com força de lei. Não são apenas estudos. O plano de diretor já está aí, mas outros planos também podem se somar. E garantir padrões mínimos no planejamento de serviços urbanos básicos. Ou seja, é a questão do mínimo que se tem que ter para garantir uma prestação eficiente dos serviços públicos. Então, também são referências interessantes para construirmos a política. A nossa visão é estarmos no Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai trabalhar em múltiplas escalas. E precisamos também trabalhar o planejamento fortemente, mas também avançar na concepção do desenvolvimento urbano. Então, é uma inflexão do olhar. O desenvolvimento urbano envolve o planejamento como um de seus pilares centrais, mas ele envolve também a melhoria real da qualidade de vida da população. Então, isso passa também por um viés de desenvolvimento econômico nos centros urbanos. E hoje, nós temos, por exemplo, até citei ontem na conversa que tivemos, as nossas periferias. Nós, como arquiteto e urbanista, estimulamos e planejamos cidades compactas com otimização de serviços. Mas o que nós vemos hoje nas cidades? Cidades espraiadas, amplas periferias, periferias dormitórios, porque os empregos, o trabalho, a renda continuam concentradas nas áreas centrais, e uma excessiva concentração de oportunidades nos núcleos centrais. Qual é a proposta agora? É a gente compreender essa cidade real e garantir a sustentabilidade dessa cidade real que está espraiada contra qualquer princípio do planejamento. Mas ela existe, ela está aí. Então, a ideia é a gente trabalhar também as franjas urbanas, trabalhar as franjas periurbanas, então, já com oportunidades de desenvolvimento produtivo. Então, envolvendo aí também o conceito de polinucleamento, a gente conseguir desconcentrar também oportunidades de inclusão produtiva nas nossas periferias. Nós vimos ontem o caso dos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, lá continuam reproduzindo o padrão BNH da década de 60, estimulando a formação de periferias, encarecendo os custos da cidade, tem que levar a infraestrutura. Mas a gente não leva o trabalho à produção. É isso que vai garantir uma melhor qualidade de vida dessas populações. Então, a abordagem do desenvolvimento sustentável, vamos colocar a política de desenvolvimento, ela traz o conceito e as premissas do desenvolvimento sustentável a partir de três eixos, econômico-financeiro, sociocultural e urbano-ambiental. A abordagem multiescalar, alinhada com a política nacional de desenvolvimento regional, abordagem interfederativa, governança multinível, possivelmente conselho nacional com conselhos estaduais e municipais, abordagem intersetorial. Se a gente tinha, na política regional, uma política existente, mas sem os planos, no caso do desenvolvimento urbano, a gente tem o contrário, a gente tem diversos planos setoriais, mas sem uma política. Então, a gente tem o plano de habitação, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, cada um com sua lógica setorial. Qual é o fio condutor que deve ser construído? É a política de desenvolvimento urbano. Ela é que vai orientar a construção dos planos setoriais. Então, isso está faltando. Esse é um ponto que a gente vai enfrentar. E a premissa é construir juntos. Aqui a gente tem a lógica setorial, que predominou desde a constituição do Ministério das Cidades, uma lógica estritamente setorial, que criou dificuldades até para a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E a ideia é a gente conseguir também incorporar temas transversais que estão postos no mundo hoje. O que o mundo está discutindo? O que a Nau trouxe de referências? Mudanças climáticas, que é a questão do sustentável, a demografia, a equidade social, a segurança, é um tema forte para as nossas cidades, e a transformação digital. Cidades inteligentes. Já temos também uma proposta para esse tema. A ideia que norteia é uma retroalimentação da agenda global, que é interpretada localmente, e que traz subsídios para a gente construir a política nacional. Então, a gente tem referências globais, mas precisa ter referências locais. Então, essa retroalimentação é que vai construir a política nacional de desenvolvimento urbano. Ela não está ancorada apenas nos marcos referenciais globais. Ela precisa estar ancorada nas necessidades reais locais. Então, é esse balanço entre global e local que é o ponto de partida para a gente construir a política. E construção de uma inteligência territorial. Essa questão da inteligência territorial é um ponto que a gente está abordando na política nacional de desenvolvimento regional e na política nacional de desenvolvimento urbano. Especialmente no programa de fortalecimento de capacidades que a gente está construindo. A ideia é a gente integrar instrumentos de financiamento que estão hoje soltos na esplanada, com linhas do Orçamento Geral da União, com o apoio do Ministério da Economia no tocante à situação fiscal de municípios, exatamente para a gente conseguir construir e criar condições para que o município implante ou valorizar as boas iniciativas já existentes na construção do que a gente está chamando de um núcleo de inteligência territorial em cada município. Isso precisa ser constituído. O município, muitas vezes, não conhece a potencialidade do seu território. Isso traz oportunidades grandes, tanto para a implementação de instrumentos, como o cadastro multifinalitário, conhecer o seu território, as potencialidades, conseguir avançar, captar investimentos, conseguir melhorar o uso e ocupação do solo, conseguir pensar na habitação de interesse social, onde se colocará, mas falta isso na maior parte dos nossos municípios. A não ser as grandes cidades, as capitais, quando a gente vai para as cidades médias ou os pequenos municípios, a gente sente a inexistência desse conhecimento, essa apropriação do território pelos gestores municipais. Então, constituir esse núcleo de inteligência territorial, que trabalhe a informação, a gestão e o planejamento de forma integrada, também é objetivo nessa política. O que estamos fazendo, já para finalizar, formulando a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, agora a gente está construindo o primeiro draft do documento de referência, princípios que norteiam, de grandes diretrizes, quais são as nossas referências, em articulação com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, implementação do programa ProCidades. Esse é um programa que vai ser lançado hoje à tarde na Marcha dos Prefeitos. Um programa que já traz uma visão diferente das linhas de financiamento até então, porque ele não trabalha mais com o setor, ele trabalha com o território, a partir de um perímetro urbano. O recorte dele é o perímetro, não é mais a unidade habitacional ou a rede de saneamento, é o perímetro. E aí são melhorias em um determinado perímetro. Olha a mudança de enfoque, agora é o território. Então, a gente trabalha tanto com a reabilitação de áreas urbanas, quanto, e aí diversos investimentos podem se dar, seja de infraestrutura, como saneamento, pavimentação, como requalificação dos espaços públicos, também com a modernização tecnológica. Então, aí a gente já entra um pouquinho na discussão sobre cidades inteligentes, já se incorpora ao discurso da transformação digital, mas desde que seja a serviço do cidadão. Porque hoje a gente vê as ofertas, muito mais oferta do que demanda, ou ofertas forçadas, demanda que força. Não é a tecnologia pela tecnologia, é a utilização da tecnologia a serviço do cidadão. Então, temos também a implementação do Plano Nordeste, como eu falei, já com foco nas cidades intermediárias, e a construção da Carta Brasileira sobre Cidades Inteligentes. Esse é um tema que vai exigir um cuidado, porque nós temos participado de alguns fóruns, participando do Smart Cities Expo Curitiba agora, é um tema que está tendo diversos vieses no governo federal, e que a gente precisa, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente fala da transformação digital, mas, de fato, que venha acompanhado de um conhecimento da real necessidade daquele território. Hoje a gente tem iniciativas soltas, descasadas, desarticuladas, e a gente precisa construir uma referência conceitual e uma referência de atuação do governo no tocante às cidades inteligentes. Se a gente for ver o ranking, que existem ranks de cidades inteligentes, a gente observa ainda um perfil muito concentrador dessa qualificação, que seriam as grandes cidades, Curitiba, São Paulo, Rio. A ideia é a gente conseguir levar esse conceito de cidades inteligentes para aquelas cidades que estão mostrando soluções de melhoria até de serviços ao cidadão, inclusive com soluções analógicas. Então, a inteligência não está apenas ligada à digitalização do serviço, mas também a boas soluções, soluções inovadoras que melhorem a vida do cidadão. Então, esse é um conceito que a gente está construindo. Já temos alguns estados, temos cinco cidades que estão nos ajudando a construir essa carta referencial. A gente também conta com o CAL nessa construção. E agora também temos uma equipe em Fortaleza discutindo isso com as equipes lá da prefeitura, que é nos ajudar a construir esse marco referencial para cidades inteligentes no Brasil. Temos uma ação grande no Ministério de OGU, um BI-500, que trabalha... 90% dela é pavimentação. É uma ação de apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O TCU publicou um acórdão sobre essa ação e ele constatou que, apesar do nome ser Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 90% dos recursos é utilizado em pavimentação. Sem desmerecer a pavimentação e a necessidade da pavimentação. Mas eu acho que a gente pode construir uma ação bem mais transformadora. Então, a gente já está mudando isso com o apoio do TCU. A gente já está transformando o desenho dessa ação, que tem que estar casado com o que se pretende com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, uma modalidade de fortalecimento das capacidades governativas dos entes vai ter. Vamos construir, não apenas os programas de capacitação, vamos construir capacitação, mas não apenas isso. Então, sistemas de informação, toda a parte de apoio à legislação. Contamos com apoio também na parte dos projetos, que o CAL poderá nos ajudar a desenhar também essa ação, essa grande ação do Ministério. Um pacote de investimentos em pequenos municípios. E aí a gente precisa definir quais seriam os itens financiáveis desse pacote de investimentos, porque a gente acaba não concentrando de novo a política nos grandes centros. Então, é também promover estratégias e modalidades para municípios de diferentes funções e portes. Planejamento e gestão urbana e metropolitana. Estruturação de áreas de expansão urbana e periurbana. E aí vem o polinucleamento. Desenvolvimento econômico nessas áreas periféricas. Bens e serviços comuns em arranjos supramunicipais. Os consórcios. Voltamos com os consórcios. Vamos trabalhar também na melhoria da legislação de consórcios. Hoje existem muitas travas legais, normativas, para que os consórcios consigam operar seus serviços comuns. E que ganham maior racionalidade, como gestão de resíduos, toda a parte de transporte e mobilidade. E o mesmo se aplica para as regiões metropolitanas. E modernização de infraestrutura tecnológica em cidades inteligentes. Aqui está o detalhamento. Dado o adiantado da hora, eu deixo para vocês analisarem. E me coloco à disposição para informações adicionais e para a gente compartilhar isso. E conto com o CAL no apoio à construção da política de desenvolvimento urbano, na reconstrução dos nossos programas também. Tanto a ação D7-3, quanto o programa Minha Casa Minha Vida. Muito obrigada. Agradeço a Adriana Mello. E vou chamar a nossa coordenadora, a Josélia. Ela vai mediar agora um momento para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas, sugestões. Oi, obrigada, Adriana. Gostei muito do que eu vi até agora. Então, gente, é assim, desculpem, a gente vai ter que ser um... A Adriana tem uma agenda e, infelizmente, nós já começamos um pouquinho. atrasada. Então, mas esse momento de perguntas, de esclarecimentos, está previsto. Nós só vamos tentar, agora aqui, organizar e condensar para todo mundo ter oportunidade de falar e perguntar para a Adriana, mas com um tempinho, vamos dizer assim, relativamente controlado. Então, eu vou anotar aqui quem é que... Aí a gente organiza. Wilson, Nádia, Lucas, Tem mais alguém? O próprio Luciano. Então, tá? Então, tá. Então, um, dois, três, temos cinco. Podemos... Lúcio e... Lúcio, tá. Então, temos seis, né? Para começar. Então, vamos lá. Vamos estabelecer um tempo? Pode ser o quê? Três minutos? Tá bom? Dois? Controlados mesmo. Então, vamos lá. O Wilson, olha a sua responsabilidade, Wilson. Bom dia a todos os colegas que estão presentes aqui. Adriana. Primeiro, cumprimentá-la pela apresentação do trabalho de vocês, que eu acho que a gente começa a ver um discurso que tende a ter uma resposta mais efetiva para os problemas de cidade que a gente vive há muitas décadas nesse país. Eu queria fazer só um reforço das oportunidades que isso gera. Eu acho que o governo, esse modelo que você está apresentando, ele abre muito a questão da... Como você colocou, menos Brasil e mais Brasil. Eu acho que quando você fala de mais Brasil, nós temos que incluir a sociedade brasileira na solução dos nossos problemas. Eu falo aqui pelo Conselho de Arquitetura, como arquiteto, e uma pessoa que trabalhou sempre nessa área a vida toda dentro de um banco público. O que eu gostaria de reforçar é que nós temos hoje no Brasil 160 mil arquitetos. E nós teremos, até o final do seu governo, mais 100 mil, provavelmente, mais 100 mil arquitetos no mercado de trabalho. E nós vemos que o problema do Brasil, tirando a parte do econômico, ele está o problema social muito grande. E o problema social se dá em cidades, em habitação, se dá nos espaços públicos, nos bairros, nas periferias, principalmente. Então, eu acho que nós precisamos reforçar uma ideia de que nós temos que conduzir esse exército de profissionais, organizar de alguma forma, com apoio do CAL, com apoio do governo federal, na questão de recursos, e abrir frente de trabalho que vai diretamente atacar esses problemas que você está apontando como periferia. Nós temos, até, uma... Esse contingente são pessoas jovens. Nós temos, aí, podemos falar que é uma faixa muito significativa, abaixo de 30 anos, quer dizer, pessoas com capacidade produtiva, com inteligência, com inovação, com atualização do conhecimento, que pode entrar nesse processo e dar uma resposta, assim, magnífica, num curto prazo de tempo. Sem considerar que a gente democratiza o acesso, democratiza a oportunidade de trabalho das populações, quando você dilui o empregador, você aumenta a possibilidade de emprego, isso sem dúvida, e, sobretudo, você desonera o governo naquela responsabilidade de arrumar a solução para tudo. Você compartilha recursos, recursos públicos, você consegue cativar recursos privados, criar uma política diferente de soluções de governo. Um governo, que a gente falou, uma gestão inovadora, uma gestão, como o colega colocou ontem, uma gestão inteligente, de buscar soluções que você maximiza o resultado. Eu vejo o cenário que você apresenta muito favorável a isso. Eu acho que nós temos que ampliar o nosso diálogo e criar condições para que a gente coloque esse grande exército de arquitetos e urbanistas, que, no meu ponto de vista, estão desesperados por espaço de trabalho, cheio de ideias e precisando de oportunidade. Eu acho que o mercado que nós temos hoje consolidado, o mercado existente hoje, focado nas grandes construtoras, nos grandes negócios, e, obviamente, uma sociedade que tem muito dinheiro não vai conseguir dar solução de trabalho para esse exército. Então, a gente, revertendo a ordem, chamando o cliente, o cliente de periferia, colocando o nosso arquiteto, olhando a cidade no seu extremo, a gente começa a incrementar esse projeto e, certamente, no final de quatro anos, a gente tem o que mostrar para o mundo todo. E, lembrando que, no ano que vem, nós temos um congresso internacional que seria da arquitetura e urbanismo, e seria muito importante que o Brasil, nesse momento, pudesse mostrar alguma coisa já concreta no segmento da arquitetura e urbanismo, que é o nosso ambiente aqui, para o mundo. Olha, o Brasil está abrindo portas para um novo olhar para a arquitetura e urbanismo. É isso. Obrigado, Adriana. Parabéns para você. Obrigada, Wilson. Então, vamos lá, colega Nádia. Bom dia a todos e a todas. Faço minhas as palavras do conselheiro Wilson, e, assim, me encurta o meu minuto, vou ser rápida. Adriana, parabéns pela apresentação, principalmente no que tange à questão de melhorar o ambiente urbano, melhorar o ambiente das cidades. Conte conosco, arquitetos e urbanistas, para ajudar. Acho que isso que o conselheiro Wilson falou, estamos juntos para melhorar, interiorizar a ação dos arquitetos e trabalhar juntos. Eu faço uma questão que tem a ver com uma dúvida que eu fiquei a respeito de parcerias. Quais são as parcerias possíveis? Quais são os instrumentos? E como vai se dar esse financiamento? Porque só orçamento é muito difícil. Qual a relação com os empresários imobiliários? Qual a relação de possíveis parcerias? E o financiamento? Quais os instrumentos possíveis de financiar o desenvolvimento da cidade? Ok. Obrigada, Nádia. Lucas. Bom dia. Obrigado, Adriana, pelos esclarecimentos. Vou ser bem direto. E sobre algumas dúvidas que eu fiquei com a apresentação. Política de habitação. Foi falado rapidamente sobre Minha Casa Minha Vida. Como é que é o plano desse novo governo para a política de habitação? Dentro de Minha Casa Minha Vida, existe a vertente de Minha Casa Minha Vida, a identidade. Queria saber também se o governo pretende manter essa modalidade. Saneamento. Queria também saber o plano do governo em relação à questão do saneamento, se ele vai continuar em relação ao governo anterior que emitiu a MP, que facilita a privatização das companhias de saneamento. Queria saber se esse é o projeto desse governo também. Conselho das Cidades e Conferências. Você fez uma alusão à conferência em março do ano que vem. Queria saber se até lá vai ser instituído o conselho, ou o conselho vai ficar para o ano que vem. foi falado de núcleo de inteligência territorial, fortalecimento de gestão municipal. Queria saber como isso vai se dar, na medida em que a orientação tem sido a não realização, por exemplo, de concursos públicos em esfera federal. Imagino que também é uma ideia de um ajuste para as esferas municipais e estaduais. Como é que capacita gestão municipal, regional, sem um funcionalismo público estruturado e tudo mais. E, por último, uma dúvida, como foi colocada pela conselheira, que me antecedeu, também foi falado como avançar nesse financiamento. Eu vi nos slides, falo do papel um pouco do BNDES, mas, nos últimos anos, o financiamento para as políticas na área de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento, muitos recursos a fundo perdidos, ou financiamento com taxas de juros subsidiadas. Não me parece também a orientação econômica desse governo. Queria saber como é que vai se dar essa política de financiamento. Obrigado. Ok. Obrigado, Lucas. A origem está agora, não é? Aqui. Então, bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a CPUA-BR por ter trazido à tona esse assunto. Segundo, Adriana, bem-vinda. Espero que possamos trabalhar. Questiono algumas questões que colocaste em relação ao Sul. Somos do Rio Grande do Sul, e me parece que Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão muito bem organizados. Me parece que lá no Sul precisamos sentar e conversar um pouquinho mais, até porque os mesmos problemas que temos Norte, Nordeste e Centro-Oeste temos lá no Sul, e não os vi representados. Talvez seja o caso de fazermos alguma coisa regional, lá do Sul, para que possamos dar andamento também no Sul. Porque, se você olhar, há 20 anos atrás, quando íamos lá para... Capitais, não vejo nem interior, capitais lá do Nordeste, e para as capitais aqui do Sul, você via a diferença de desenvolvimento. Hoje inverteu. Lá em cima foi muito dinheiro envolvido, e nós lá do Sul continuamos tendo que trabalhar 15 horas por dia para conseguir algum retorno. Não é justo. Nós também precisamos, sim, trabalhar a questão de desenvolvimento nosso lá. Precisamos de projetos lá para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. Então, primeira coisa. Segunda, colocando a CPU à disposição, caso precisem de algum apoio lá para essa questão de planejamento, e nos colocamos à disposição, estaremos lá presentes. E, por fim, eu não vou questionar os itens, um a um, que você colocou, porque penso que tem, assim, que ter um projeto específico lá para baixo, como tem, dos três, e perguntar o porquê que isso já não foi feito, porque, via de regra, nós ficamos para trás, e pensei que agora, sim, estaríamos envolvidos no processo geral e vi que não estamos. e também solicitar que seja disponibilizada essa sua palestra, para que a gente possa passar para lá, e tanto o material gráfico como a sua palestra, para que a gente possa disponibilizar os colegas lá. Só um momentinho, está sendo filmado, ela vai deixar a palestra dela, e está sendo filmado, e depois nós vamos disponibilizar para todos. Não, 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 tudo bem. Arquitetário Célia, só para complementar uns 20 segundos a minha colega de bancada gaúcha aqui. Duas perguntas para a Adriana, muito importantes, porque vem com mudanças de governo, com as políticas de mudança de governo. Como você sabe, anteriormente o governo tinha no sul um forte programa chamado Mercocidades, que é processo de integração com Paraguai, Uruguai e Argentina, no qual se desenvolveu por mais de oito anos diversos projetos de cooperação internacional, etc., etc. Como toda esta política nacional de desenvolvimento humano e esse apoio a essa integração nacional vai resgatar ou não estes programas já efetivados e que se sigam desenvolvendo. E a segunda pergunta é sobre as Smart Cities. Eu não sei se a senhora sabe que a cooperação francesa, a EFD, através do governo federal, tem um milhão e meio de euros para desenvolver todos os conceitos e metodologias para as Smart Cities de Brasil. Então, eu não sei se isso está dentro com vocês, com o Ministério do Desenvolvimento, está com ciência e tecnologia, e como isso pretende integrar, já que vocês dizem que já estão desenvolvendo com a parte de fortaleza, certos conceitos, sendo que outro ministério é provável que já tenha desenvolvido a nível federal. Muito obrigado. Obrigada. Então, Luciano, posso chamar Lúcio? Então, e depois você. Tudo bem? Lúcio. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Lúcio, eu sou do CAL Tocantins. Parabéns, Adriana, pela apresentação. É muito interessante a gente ver, estar presente e ver, realmente, as definições que estão sendo traçadas para esse novo ministério. A gente vem de uma, como disse o Luciano, de uma tentativa de reconstrução dessas diversas políticas. e essa linha central de ver, justamente, essa questão das desarticulações das diversas políticas públicas por conta dos planos setoriais, essa questão que você coloca realmente é um passo que tem que ser dado e que a gente sente nos municípios essas indefinições. Na esfera da União, a gente já vê essas disputas nos municípios também onde vão acontecer. A concretização delas são lutas e lutas. as falas dos colegas anteriormente já cobrem boa parte do que a gente quer esplanar, quer discutir, a fala do Lucas, principalmente. E a gente, as dúvidas principais que a gente tem no momento é justamente isso, é como fica essa articulação dessas diversas políticas setoriais, as nossas diversas leis, a gente fica com muito receio de retrocessos nas bases legais que a gente tem hoje. retrocessos esses que a gente não discutiu tanto ainda, uma delas a 13.465, até uma dúvida de como fica a questão da regularização fundiária, o que vocês estão pensando para a questão da regularização fundiária hoje, se a 13.465 está consolidada, se ela vai conversar com essas outras questões que a gente discute para desenvolvimento urbano, essa importância que a gente tem da continuidade, efetivamente, da participação social e da participação das comunidades. Um exemplo claro, nesse momento, no município de Palmas, a gente está passando por um momento de... Saiu de uma revisão de plano diretor e estamos revisando todas as leis do município, código de obras, etc. Há um grande conflito de pensamento de desenvolvimento urbano com questões de política fundiária, de novos instrumentos inseridos e tudo mais. e que a gente precisa avançar e ter definições para isso ficar mais claro para os municípios. Obrigada, Lúcio. Luciano, então, agora. Bom, quero cumprimentar a apresentação da Adriana Mello. O programa é extenso, complexo, e que dá possibilidade para a gente fazer uma bela discussão sobre as questões de desenvolvimento do país. E aí não coloco só a questão das cidades. Como o Wilson falou, nós temos um contingente de profissionais e que estamos trabalhando não só na questão da prática profissional, mas também da formação profissional. Temos uma inserção grande na discussão das condições de formação profissional justamente para atender todas essas condições de atuação no território, atendendo as demandas da sociedade. Ontem eu falei lá com o ministro, a Adriana estava lá, e que existe uma questão cultural no país que é o problema da gestão pública, em que não se tem planejamento e gestão comprometida com o planejamento. não tem o planejamento como um instrumento de Estado, e sim como um instrumento de gestão. De gestão doente, eleito, prefeito, governador, eleito para um determinado período. E não conseguimos fazer nenhum desenvolvimento, nenhum programa de maior extensão em quatro anos, desde a concepção, organização com base em financiamento e implementação desses programas, ninguém consegue fazer isso. Então, temos que mudar isso aí, é um desafio muito grande. Eu acho, concordo com tudo que se falou aqui, e chamo atenção para o que o Lucas falou, temos que ter técnicos nos municípios concursados. Memória não se faz só com instrumento de TI. Memória é para termos a capacidade de discutir com a sociedade. Construirmos juntos o desenvolvimento, as premissas. A Adriana falou, não vamos ficar presos às questões atuais, mas vamos evoluir com o crescimento da população, como que a população vai ocupar o território nacional. Isso é importante, mas as bases são fundamentais para que haja o conhecimento. Justamente por conta das questões de escalas. Às vezes, tem um problema urbano numa dimensão territorial pequena, mas de uma complexidade imensa, inclusive por questões hídricas. Agora mesmo, vemos no Rio de Janeiro o desastre que está acontecendo por questões. apesar de ser uma chuva secular, mas sempre existe em menor escala essas questões. E gostaria para finalizar o desenvolvimento, a abordagem do desenvolvimento sustentável que foi colocado aqui pela colega Adriana. A partir de três eixos, o econômico financeiro, o social cultural, e aí eu entendo que nesse social cultural está a participação da sociedade também. E no urbano ambiental, eu sugeria a gente colocar o regional. Não é só a cidade, a produção, a riqueza da cidade está no campo. Como que nós vamos ocupar as terras que são agricultáveis em áreas urbanas? Então, essa definição de perímetro urbano tem que estar vinculada ao conhecimento da questão hidrológica, questão de solo, questão de potencialidades de produção. Então, eram essas sugestões e dizer que o conselho está aberto e digo isso em função do depoimento que foram poucos pela questão do tempo, mas à disposição dos colegas que estão aqui e que refletem a grande totalidade dos colegas de trabalhar as melhorias de conta de vida da população brasileira. Obrigado, Luciano. Adriana, eu só queria me somar ao Lucas e ao Lúcio e também agora o último que o Luciano falou, era sobre realmente como é que se está pensando como construir este plano. Ou seja, quais são as estratégias da gestão participativa, do envolvimento realmente da sociedade na discussão e na implementação desse plano. Foi assim, o que eu, na sua exposição, é o que eu senti, senti falta de explanar um pouquinho sobre isso. Ótimo, então, estamos aqui já, queremos já discutir e participar dessa construção, e não só da implementação, mas da construção. Obrigada, então, agora a palavra é sua. Obrigada, gente. Excelentes perguntas, algumas eu não tenho resposta, já vou adiantando, ainda, dado o grau de maturidade que a gente ainda não tem no desenho da política urbana. Bom, a Nádia, a questão da melhoria do ambiente das cidades, de fato, então, isso foi colocado como um ponto central, um macro-objetivo do Ministério, não é só essa secretaria que vai atuar no sentido da melhoria do ambiente das cidades, mas todas as outras cinco também. Então, é importante deixar isso claro, que isso não é um macro-objetivo da secretaria, é do Ministério. Então, entrou forte isso como um dos três macro-objetivos, então, é bastante importante. Sim, sim. A questão das parcerias, dos empresários, do financiamento. A questão do financiamento, hoje, a gente falar isso hoje num contexto que a gente está, de restrição fiscal, significa que a gente vai ter que ser bastante criativo, vai ter que utilizar melhor os recursos que já existem e vai ter que buscar novos arranjos também. Hoje, não dá para a gente contar com o Orçamento Geral da União para implementar políticas de grande impacto, políticas mais estruturantes. A gente não teria esse espaço no Orçamento Geral da União. Mas a gente tem instrumentos de fôlego e instrumentos de financiamento a juros bastante subsidiados que precisam ser melhor qualificados. A aplicação precisa ser melhor qualificada. E arranjos, mix de instrumentos, é o que a gente está pensando para o financiamento do desenvolvimento urbano. Então, por exemplo, no caso do programa ProCidades, é um programa de financiamento da modernização tecnológica urbana e da reabilitação de áreas urbanas. é um financiamento do FGTS. São quatro anos, projetos, um financiamento já garantido para quatro anos pelo Conselho Curador do FGTS. São quatro bilhões a serem disponibilizados e captados pelo poder público, municipal, estadual, ou consórcios, com juros subsidiados, prazo amplo para pagamento. Mas a gente tem também os recursos do AGU. Como é que seria um recorte para a gente garantir, por exemplo, uma melhor utilização desses recursos? É a gente conseguir identificar, a partir da situação fiscal dos estados e municípios, se eles estariam aptos a captar o financiamento e aqueles que não estão aptos a captar o financiamento, a gente entraria com o recurso do AGU. Então, a ideia vai ser essa, vai ser esse, assim, a gente ainda não definiu como vai atuar explicitamente, mas a ideia é fazer mix de instrumentos. Então, instrumentos, recursos não onerosos, seriam destinados àqueles municípios com baixa capacidade fiscal de tomada de crédito e recursos onerosos, que a gente tem bastante recurso onerosos. Tem os fundos, pra vocês terem uma ideia, a gente tem recursos que sobram de financiamento. Eles retornam para o Caixa de Tesouro todo ano. E é muito dinheiro, não é pouco. Então, a gente tem o FGTS, os fundos regionais de desenvolvimento, os fundos constitucionais, FNE, FNO, FCO, os fundos de desenvolvimento, FDNE, FDNO, FDCO. A gente tem o FGTS e, assim, o que a gente observa e o que a gente constata é que esses recursos onerosos, eles não são ou não divulgados como deveriam ou não captados como poderiam, porque as pessoas, as políticas, elas não têm clareza quanto ao a destinação para que perfil de municípios, por exemplo, o AGU se destina, ou para que perfil de municípios o financiamento pode se destinar. Então, as grandes cidades que têm capacidade de tomada de crédito, elas recorrem ao AGU e elas ganham a parada. Por quê? Porque elas têm equipes mais estruturadas e que captam com maior facilidade, porque elaboram muitos projetos. É uma lógica meio perversa. Então, a gente tem que conseguir definir um pouco melhor a partir desse mix de instrumentos, que é o que a gente pretende construir, perfis de municípios que se enquadram para captar um tipo de investimento ou outro. de um tipo de investimento. Então, é isso, agora concordo com você, Lucas. Não podemos nos apoiar no AGU para isso. Aí você menciona, daqui a pouco eu falo, na questão dos concursos públicos e tal. As parcerias público-privadas também são outra oportunidade que a gente pode trabalhar para alguns setores. É uma diretriz muito clara de governo. já tem a secretaria das PPIs que trabalha com isso, faz reunião sistemática com o Ministério, exatamente para não ficar refém do orçamento geral da União, porque esse está cada vez menor. A queda é drástica. 45% foi o decreto de contingenciamento dos parques recursos da AGU que a gente já tinha. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Então, as parcerias público-privadas e o setor empresarial tem uma mudança importante no governo federal que sempre olhou com desconfiança para o empresariado. Então, sempre existia um distanciamento do poder público federal com o setor empresarial. Agora, isso está mudando muito claramente. A gente está construindo, inclusive, como linhas de ação, a melhoria do ambiente de negócios da cidade para a captação de investimentos, privados. São linhas de ação do ministério, o ministério definindo que cada política precisa ter uma linha de ação própria de melhoria do ambiente de negócio da cidade. Então, as parcerias público-privadas também são bem-vindas. Não temos ainda um detalhamento sobre isso. Não estou falando de política de desenvolvimento urbano, como é que isso vai aparecer? Não está claro que a política ainda não está construída, mas, certamente, sendo uma diretriz de governo, sendo uma necessidade que se coloca atualmente, uma realidade, a questão da restrição fiscal é real, a gente tem que ser criativa e utilizar arranjos de financiamento. A professora Tânia Bacelá, elaborando o plano do Nordeste, colocou um capítulo específico sobre arranjos, que ela está chamando de arranjos de financiação, o nome que ela utilizou. O que seria isso? Arranjos de financiamento, possibilidades com o setor privado, possibilidades com o setor público, onde o setor público pode entrar, onde o financiamento pode entrar, financiamento público ou privado também. Então, é um pouco isso. As parcerias, nós pretemos envolver os quatro segmentos, como está a metodologia da participação para a construção da política, nós estamos definindo ainda. Então, a gente está montando ainda um documento de metodologia da participação, mas o que é certo é que os quatro segmentos já vão participar. Setor público, academia, sociedade civil e setor empresarial. Então, isso foi assim na construção da política regional, na conferência que foi feita para a construção da PNDR2, que foi a base para esse decreto que está pronto, que está pronto em vias de publicação, e deu muito certo. Então, a gente pretende repetir também com essa participação ampliada. Agora, a gente vai trabalhar com oficinas. Então, agora, onde e quando a abrangência ainda não está definida, assim que tiver, que a gente tiver esse documento metodológico pronto, caminharei para vocês em primeira mão. Me comprometo aqui. Lucas, falou da MP 868, do saneamento, nós temos o plano do saneamento, que estava em consulta pública, porque eu não sei se já encerrou o prazo. Está em consulta pública ou encerrou essa semana, não sei ainda, mas ele estava em consulta pública, o plano do saneamento. E a MP 868, ela está em análise no Congresso Nacional, já recebeu muitas emendas. Muitas emendas. Foi uma MP que foi publicada basicamente no último dia do ano, de 2018. Ela foi lá. e agora a gente tem que analisar o que é o processo que está sendo feito, é analisar o que é que ela tem de positivo, o que é que ela tem de negativo, a partir desse próprio marco referencial que a gente tem sobre planejamento e desenvolvimento urbano, e conseguir construir alguns consensos em torno disso dentro do Congresso Nacional. Porque agora ela está lá. Ela já está no Congresso Nacional. passou batido. Quando veio a nova gestão, primeiro de janeiro, ela já tinha sido emitida, já tinha sido publicada. Então, ela está lá. Mas o plano do saneamento estava aberto para consulta. E é isso que falo. A gente ainda não conseguiu, que eu acho que é o que está faltando, que é exatamente o que vai vir com a política de desenvolvimento urbano, é conseguir, respeitadas as lógicas setoriais de cada um dos planos setoriais que existem, mas existe uma dimensão maior, mais estratégica, que precisa estar clara. E isso está faltando essa liga entre os setoriais exatamente por conta da ausência da política. Então, a política de desenvolvimento urbano eu coloco como ponto crucial para a gente conseguir acabar com essas incoerências até dos instrumentos setoriais que aparecem. E há grandes incoerências, como prioridades de investimento, tipo de investimento, privatização é interessante. Então, a política é que vai dar um pouco esse norte. Então, vamos aguardar essa política que será levada para a conferência. Aí você menciona o conselho. Olha, gente, está tendo um movimento muito grande no governo federal, no centro de governo, casa civil e tudo, de enxugamento dos conselhos e de extinção de alguns. Nós já recebemos uma consulta da própria casa civil sobre quais conselhos nós queríamos extinguir, quais conselhos nós queríamos manter. Obviamente, o Conselho das Cidades está em uma instância superior, na estrutura do ministério, está na secretaria executiva, mas nós nos posicionamos para a manutenção dele. Agora, certamente, ele não vai ficar tão abrangente como ele é hoje. Já nos foi solicitado, pela própria casa civil, um redesenho do conselho, um conselho que fosse um pouco mais enxuto. Isso eu já estou falando porque já foi demandado. Só que nós queremos, e aí é meu posicionamento pessoal, e acredito que seja o posicionamento do ministro também, manter um conselho participativo. Obviamente, nós estamos falando de cidades. Então, nós vamos construir, e aí eu já me coloquei à disposição do ministro para ajudar nessa construção desse redesenho, um conselho que conserve o seu caráter de participação, de deliberação, participativa, mas que também consiga agregar atores do governo federal. Essa é a ideia. Por quê? Porque hoje nós temos, quando nós falamos em políticas de base territorial, as grandes políticas de redução de desigualdades, tanto sociais quanto regionais, nós faltamos um alinhamento interno no governo. Então, nós ficamos o tempo todo correndo atrás da defesa da política, porque o Ministério da Economia quer restringir os custos, e são políticas que necessitam de um aporte considerável de recursos. Então, nós precisamos fazer do conselho também com que ele seja legitimado dentro do próprio governo federal, e dar mais protagonismo ao governo federal, garantindo o seu caráter participativo. Então, é isso. O conselho, nós temos um posicionamento de manutenção do conselho. agora, certamente, ele vai sofrer alteração. E nós queremos que essa alteração se preserve o caráter da participação, mas se envolva também representantes, principalmente do Ministério da Economia, Centro de Governo, Casa Civil, para que também tenha uma legitimidade dentro do governo as demandas que saírem do próprio conselho. Então, é mais protagonismo do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento, a Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional também sofreu redução, mas foi uma decisão nossa, exatamente porque nós queríamos construir essa legitimidade interna na esplanada, e depois ela mesma se ampliar, fortalecer a política, primeiro na esplanada, e depois a política ganhar corpo, envolvendo os segmentos dos entes da sociedade civil, os outros segmentos, academia, setor empresarial. Então, esse também foi um desenho da política regional. E a conferência vai ser adiada, ela estava prevista para novembro agora, em função da própria maturidade, da necessidade de reformulação de planos, do programa Minha Casa Minha Vida, que está com um problema gigantesco de ausência de recursos. Então, nós decidimos levá-la para março, porque aí é quando já tem uma pauta mais robusta para discutir na conferência. o núcleo de inteligência territorial, como construísse com esse quadro de restrição, a ausência de concursos públicos. Aí, mais uma vez, nós vamos trabalhar com os arranjos criativos, vamos chamar assim, de articulação. Nós temos algumas iniciativas interessantes do próprio governo federal, via ENAP, de disponibilização de profissionais do próprio governo federal para apoio às prefeituras e apoio aos estados. Nós podemos fazer isso também em alguns arranjos interessantes com os estados. Nesse ponto, também, com os conselhos e com as universidades. Então, quando não se tem num quadro realmente de escassez, de corte de recursos, que já foi anunciado, não vai ter concurso público, e isso tem rebatimentos, nós podemos construir esses arranjos de um lado. De outro, existe também o movimento das emendas parlamentares, não sei se vocês estão acompanhando, das emendas parlamentares serem aplicadas direto no Fundo de Participação dos Municípios. Porque hoje o Fundo de Participação dos Municípios, em boa parte dos pequenos municípios brasileiros, ele serve para pagar a folha de pagamento. Capacidade de investimento é zero. Então, com essa PEC de fazer com que as emendas, e hoje os recursos que estão garantidos são só os de emendas, o de OGU são os de emendas, e é um valor enorme. Serem aplicados diretamente para o Fundo de Participação dos Municípios, se a gente conseguir construir uma política que fale da necessidade de um núcleo de inteligência regional, então existe uma oportunidade também de se constituir equipes municipais mais qualificadas. Então, se por um lado as políticas do governo federal estão sofrendo de restrições orçamentárias, por outro lado existe o movimento do governo próprio de transferir diretamente recursos para os municípios e estados, especialmente os municípios. Isso foi até a fala do presidente na marcha. Então, já tem uma PEC tramitando aí, que cria oportunidades, e eu acho que cabe à política amarrar também algumas necessidades para a implementação da política urbana, e até acesso. E aí a gente consegue trabalhar com os estímulos. Acesso a recursos federais. Você tem um núcleo de inteligência, uma equipe qualificada, pode ser um critério. Então, podemos trabalhar com isso também. É isso. Vamos ser muito criativos, porque o cenário realmente não é favorável, mas a gente tem possibilidades com alguns arranjos. Falou do financiamento, já comentei sobre o financiamento, segue o mesmo princípio. A questão do SU. Olha, quando eu estava no Ministério da Integração, que a gente fez uma conferência do desenvolvimento regional para 13 mil pessoas, uma proposta que foi aprovada pela conferência foi a recriação da Sudesul. Essa proposta, na época, e foi em 2013, ela não passou no planejamento, por conta das restrições fiscais. E aí, assim, mas existe... A gente sente a necessidade de dialogar com uma instituição que represente a região. Hoje, a gente dialoga com o BRDE, exatamente porque ele atua em toda a região. Mas é um banco, é um banco de desenvolvimento, não seria o ideal. Mas a gente trabalha mais facilmente nas macro-regiões, Norte, Norte e Centro-Oeste, porque nós temos as superintendências, Sudente, Sudã e Sudé, que são vinculadas ao Ministério, e nós temos questões legais a serem cumpridas pela criação das leis complementares. Esses planos são definidos por lei. Não exime o Ministério de trabalhar nas regiões Su e Sudeste. Nós falamos na política que sub-regionalmente nós trabalhamos, e nós temos iniciativas interessantes. Na faixa de fronteira, nós estamos trabalhando, articulando com o Itaipu Binacional para a Rota da Economia Circular, em torno de polos ou projetos. Agora, uma proposta, um planejamento regional mais integrador das ações da região, precisaríamos de uma instância que, até por falta de perna mesmo, para ser o nosso braço para conseguir articular tanto os governos quanto os municípios. E nós não temos isso nem no Sudeste nem no Sul. Como faz para conseguir? Vamos conversar. Nós já tivemos a negativa da Sudesul. No ano passado, podemos reapresentar, porque foi uma demanda da própria conferência. Nós apresentamos no projeto de lei da política regional, não a recriação, mas a avaliação da proposta de recriação da Sudesul. Então, nós precisaríamos realmente de uma instituição. Pode ser uma universidade, não precisa ser necessariamente a recriação de uma instituição, mas uma instituição que consiga olhar a região. E aí nós podemos discutir um plano, sem dúvida nenhuma, um plano para o desenvolvimento da região Sul. Mas você viu que nós estamos observando as dinâmicas lá. A dinâmica populacional realmente é estarrecedora. E nós temos que identificar as causas disso. É só o envelhecimento? Nós achamos que não. É a estagnação. É perda de dinamismo mesmo. Então, nós temos esse olhar, mas falta realmente a instituição, a âncora que represente. Mas podemos conversar. Está bom? Me coloco à disposição. O Mercocidades. Você falou do Paraguai, Uruguai, Argentina. Se vai se retomar esses importantes projetos, estamos abertos. Eu, particularmente, gostaria de conhecer mais sobre o Mercocidades. Eu não trabalhei com Mercocidades, mas eu me coloco à disposição para conhecer mais. Até porque nós também temos como área prioritária da política regional a faixa de fronteira. Então, via faixa de fronteira, nós estamos até precisando de bons projetos. Isso. 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 E essa regional, por exemplo, temos prontamente, vamos abrir uma regional do CAO em Pelotas, e Pelotas tem uma relação muito forte com a parte do Uruguai. E essas relações entre universidades, conselhos, etc., precisa ver que tipo de apoio, se vai retomar essas universidades, se existe outro programa especial, ou esse tipo de financiamento que se está precisando. Sim, sim. Então, se puder me passar algum material, eu vou deixar o meu e-mail. Acho que tem aqui na apresentação. Ah, não, tem não, gente. Mas eu deixo o meu e-mail com a Gisele, e aí vocês me passam esse material que interessa bastante. Então, a região da fronteira interessa bastante a gente, bons projetos para a fronteira. As smart cities. Esse um e meio milhão do fundo da França não está com a gente, não. Mas se você descobrir onde está, você me fala. Deve ser com o MCT. E isso é o reflexo exatamente do que eu falei do diagnóstico. Existe um nível de desarticulação tal a respeito do tema, que a gente precisa dialogar. Cada um entende smart cities de um jeito. Cada ministério trabalha de um jeito. Cada um entende de um jeito. Só que a gente disse, peraí, é um tema interessante. As soluções tecnológicas estão sendo disseminadas. Mas será que... E isso tem impacto nas dinâmicas demográficas. A partir do momento que você introduz uma inovação tecnológica, você tem que prever que dinâmicas você pode alterar com aquela... De mobilidade, principalmente. Então, isso tudo tem que ser bem pensado, tem que ser planejado. Não é a solução pela solução. A solução tem que vir atendendo a uma demanda real. E muitas vezes a gente percebe que as soluções estão dissociadas da demanda real. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com o tema da tecnologia. Por exemplo, a questão de instalação de câmaras de segurança na cidade toda. Já existem propostas nesse sentido. Isso fere, tem essas questões de privacidade, tem uma questão de normatização que precisa ser... Uma regulação que precisa ser feita. Então, a gente vai primeiro construir essa carta nacional sobre cidades inteligentes, que é a visão do Ministério sobre isso, sobre o tema. Essa carta vai orientar, inclusive, os ministérios a atuarem nas suas políticas de marxismo, principalmente ciência, tecnologia e inovação, com mais cuidado, com mais zelo, porque a transformação digital está aí, está batendo a posse, as soluções estão postas, é interessante, faz parte do processo de inovação, mas existem questões sensíveis atreladas ao tema. Então, a gente precisa ter um certo cuidado quando trabalhar. Especificamente, não sei em que ministério, com essas mudanças de governo, mudanças de secretaria, pensei que em um primeiro momento poderia recaer no Ministério das Cidades. Agora, com essa nova visão que vocês estão tratando de implementar, a outra visão de Smart City 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e indústria com tecnologia disruptiva, então significa que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano tem que pegar isso e transformar em conceitos urbanísticos, e não em conceitos meramente tecnológicos. E essa é a importância de vocês, e a importância é que vocês têm que começar a liderar esse processo de integração entre os diversos ministérios que estão tocando essas políticas. Exato, essa é a ideia. Muito bem. A gente trabalha com o apoio nessa questão dos projetos que estão sendo desenvolvidos, com o apoio do projeto Andos, que é da GIZ, da Alemanha. Então, já temos um projeto de cooperação, mas esse da França eu não conheço, não. Tocantins, desarticulação, o Lúcio, desarticulação das políticas públicas, como é que está a regularização fundiária, a questão da lei. E desarticulação é isso, é o diagnóstico que a gente tem. Eu imagino que isso tenha rebatimentos também para estados e municípios. Muitos estados e municípios se miram no governo federal, até no próprio desenho do PPA, e espelham um pouco isso. Então, quanto mais desarticulado a gente tem, mais a gente vai ter um território também desarticulado, em termos de implementação de políticas. Só rapidinho, finalizando, a questão da lei 13.465, a gente não está tocando diretamente, porque a regularização fundiária foi para a Secretaria de Habitação. Mas isso também vai ser objeto do tema a ser abordado pela política de desenvolvimento urbano. Então, como ela vai ser uma política, de fato, integradora, todos esses planos setoriais e normativos que incidem, leis federais que incidem sobre o tema do desenvolvimento urbano serão considerados. A participação social, a gente já comentou sobre como é que vai ser no processo de consulta que estamos montando, e vai levar para a conferência. E a conferência a gente espera que mantenha o DNA da participação social. Foi para isso que o conselho foi criado. O Luciano, a gente também conta com o apoio do CAL, a gente pretende desenhar, tem uma linha de financiamento da reformulação da 1D63, que já trabalha com assistência técnica. Vamos fazer um desenho de fortalecimento de capacidades e gostaríamos do apoio de vocês nessa construção. Depois a gente cria uns canais de diálogo. O diretor João é quem está tocando esse desenho do programa. A gente vai mandar para vocês, eu me comprometo também, o que a gente já construiu do programa de fortalecimento de capacidades. E ele já insere a temática também da assistência técnica para apoio ao desenvolvimento urbano, para municípios. Então, já pode ser uma linha de trabalho mais pragmática, educar com a gente, além de ajudar a desenhar a política. E concordo plenamente com a sua visão, projeto de desenvolvimento não se implanta em quatro anos. Por isso que o nosso ministro está valorizando tanto os planos, tanto as políticas e os planos, porque é isso que fica. E a gente, de fato, precisa construir um projeto de desenvolvimento de país. Nós temos alguma... No final do governo Temer, se construiu uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o país para os próximos 20 anos. É importante também disseminar esse documento. Mas, de fato, a gente precisa construir. E isso se faz com os instrumentos que a gente tem para a gente conseguir garantir a continuidade de boas políticas. É o planejamento. De fato, são os instrumentos de planejamento. Só que eles precisam ter força, mais força de implementação, mais força legal. E precisa realmente ser abraçada cada mudança de gestão de ministérios. Então, a gente está com essa visão. O ministro está investindo muito na reformulação dos planos, reformulação dos programas, construção de políticas que não existem. Então, é o que a gente... Como ele falou, ele não vai ter aquele orçamento todo do passado, mas ele quer fazer, com o pouco que tem de orçamento, implementar programas melhores para as cidades e para as regiões. Bom, então, as estratégias de participação, eu fico devendo, Josélia, a gente vai fechar a metodologia, eu passo para vocês. Se eu não responder alguma, a gente pode me mandar um e-mail, porque foram cinco páginas de perguntas. Eu agradeço mesmo. e me coloco à disposição. Sou arquiteta também, urbanista, profissão linda, adoro. E trabalhar com o território realmente me fascina. Então, me coloco à disposição e conto com o CAL para me ajudar também nessa construção, num planejamento e políticas melhores para o nosso país. Obrigada. 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 Obrigada, Adriana. E a nossa colega Daniela, então, aí vai, não é, Daniela? Dá o prosseguimento. Tem um lanche servido, mas a gente vai dar continuidade à programação, porque nós já estamos com o horário bem avançado. Eu agradeço bastante à Josélia, à Adriana. E a gente vai dar continuidade à próxima atividade, que é uma mesa redonda. Com o tema... Daniela, só por quê? Então, na verdade, o que a Daniela quer dizer é que todos estão convidados a irem, não é? Se servindo, porque nós não vamos fazer uma pausa para isso, certo? Tudo bem? Enquanto isso, a gente vai montando a próxima mesa, ok? Obrigada. Obrigada. A próxima atividade será uma mesa redonda, com o tema ODS, como incorporá-los nas políticas urbanas. Informamos que cada orador terá à disposição 15 minutos para a sua exposição inicial, e, após as apresentações, teremos 40 minutos para debate. Nosso primeiro convidado, com o tema A Experiência da Prefeitura de Belo Horizonte com os ODS, chamo o geógrafo e doutor Rodrigo Nunes. Gerente de indicadores da Prefeitura de Belo Horizonte, coordena atividades de sistematização de indicadores para monitoramento de políticas públicas municipais, incluindo o projeto Observatório do Milênio, voltado ao monitoramento das metas locais dos ODS. Tem como tema de pesquisa a avaliação de indicadores de bem-estar social com os municípios brasileiros, e participou de projetos como o Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte, e o Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Belo Horizonte. Nossa segunda convidada, com o tema ODS, A Nova Agenda Urbana, a analista de programas da ONU Habitar, Daphne Costa Bezen. Graduada em Relações Internacionais, especialista em Política e Planejamento Urbano, atua no projeto em cooperação com o governo do Estado de Alagoas. A terceira convidada, com o tema Nova Agenda Urbana, no UIA 2020, arquiteto e urbanista e conselheira federal por São Paulo, Nádia Somé. Professora emérita, ex-diretora da Falma 15, foi diretora do Departamento de Patrimônio Histórico e presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Conselheira do IAB, da União Internacional dos Arquitetos, é autora do livro A Cidade Vertical e o Urbanismo, Modernizador. Para mediar os trabalhos, chama a conselheira federal pelo Rio Grande do Norte, Patrícia Luz. Arquiteto e urbanista, membro da Comissão de Direito Ambiental da OABRN e do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Natal. Eu acredito... Rodrigo, você tem uma apresentação, não tem? Eu acho que vai ficar ruim para os demais membros acompanharem. Se vocês quiserem sentar, a gente iniciou, e depois todos compõem a mesa de novo para a hora do debate. Obrigada, viu? Bom dia a todos e todas. Primeiro, obviamente, agradecer na pessoa da coordenadora Josélia o convite. para estarmos aqui apresentando a experiência de Belo Horizonte. Um agradecimento especial ao Danilo, presidente do CalMG, que acredito que tenha sido a pessoa que trouxe aqui ao conhecimento do CalBR e a nossa experiência lá em Belo Horizonte. O CalMG é parceiro nosso lá no projeto. E nos orgulhamos muito dessa parceria. A apresentação que eu trouxe aqui fala de um projeto que temos na Prefeitura de Belo Horizonte, coordenado por mim, dentro da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, onde a gente busca fazer o monitoramento das metas globais no contexto do município. Como suporte a esse projeto, a essa atividade de monitoramento, nós temos já organizado no município, desde 2008, o Observatório do Milênio, que é uma rede composta basicamente por instituições de ensino e pesquisa com atuação no município, e que nos dão apoio nesse processo de monitoramento das metas globais. Além dessas instituições, nós contamos também com o apoio institucional do Unibitar, do ICLEI e da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, lá de Belo Horizonte. Como eu disse, esse nosso projeto de trabalho com as agendas globais, ele tem início em 2005, quando o Unibitar, numa experiência piloto, convidou o Belo Horizonte a participar de um projeto, então, de localização da agenda dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Desde então, Belo Horizonte vem organizando as suas informações, e em 2008, a gente faz o lançamento oficial deste Observatório, com esse modelo que funciona até o presente momento, com essa parceria com as instituições de ensino e pesquisa. Neste intervalo de tempo, foram feitas diversas publicações, até 2015, com o foco nos objetivos de desenvolvimento do milênio, com o monitoramento das metas dos objetivos do milênio no município de Belo Horizonte, e, em paralelo, uma publicação de uma revista que promovia um espaço de debate sobre questões relacionadas à agenda global, e também tivemos uma iniciativa de publicação de uma cartilha em linguagem popular, tentando traduzir, principalmente para os conselheiros de políticas públicas e das diversas instâncias de participação no município, os desafios que estavam colocados para o município na agenda dos objetivos de desenvolvimento do milênio. A partir de 2016, tem-se o início desse alinhamento da organização do projeto em torno do monitoramento da nova agenda global, a agenda de desenvolvimento sustentável. 2016 foi o último ano da gestão, foi organizado um plano estratégico, chamado BH 2030, e esse plano estratégico já contemplava os diversos desafios postos pela agenda ODS, e, a partir de 2017, com a nova gestão, nós damos início, de fato, a essa integração entre a agenda ODS e o planejamento municipal, o que eu vou apresentar para vocês. A apresentação está um pouco extensa, e, como temos só 15 minutos, eu passarei rapidamente alguns slides. Acredito que vocês tenham conhecimento também da agenda ODS, não vou gastar o tempo aqui falando especificamente sobre ela. São os 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores. Comparando a nova agenda com a agenda anterior, ela traz um grande desafio para o nosso monitoramento local. Se a gente considerar o próprio contexto global, esses 232 indicadores, boa parte deles, aproximadamente um terço, a ONU não dispõe de informações para todos os países. Fazer chegar esse conjunto de indicadores até o nível local é muito mais desafiador. Então, nem sempre a gente consegue fazer o acompanhamento de todas as metas e de todos esses indicadores. Foi o desafio do nosso projeto, no que diz respeito ao monitoramento. Os documentos e recomendações sobre a localização da agenda para o nível local reforçam bastante a importância de que os instrumentos de planejamento e gestão orçamentária sejam alinhados com os objetivos da agenda. E, além disso, também a perspectiva do monitoramento e avaliação, o que permite rever estratégias e gerar aprendizado para a gestão pública municipal. Estes foram os dois principais pontos, então, que focamos inicialmente no nosso projeto. Fazer a integração com os nossos instrumentos de planejamento numa perspectiva interna de organização da casa, vamos dizer assim, e a perspectiva do monitoramento e avaliação com a parceria do Observatório do Milênio. Vou falar dessas duas perspectivas. Então, do ponto de vista da gestão, a gente poderia tratar o projeto a partir dessa seguinte questão. Como que essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela pode contribuir para a realização dos dois princípios importantíssimos que estão na Constituição Federal, publicidade e eficiência. Então, esses dois princípios, dar publicidade às ações públicas, daquilo que é feito com recurso público municipal, de quais são as metas e prioridades da gestão pública municipal, e, ao mesmo tempo, ao dar essa transparência e permitir uma participação da sociedade nessa discussão, ou facilitar a participação da sociedade nessa discussão, isso pode contribuir também com o aumento da eficiência no gasto dos recursos públicos municipais. Estes são os nossos dois grandes desafios, os dois eixos orientadores da nossa atuação. Então, no que diz respeito à internalização das metas e à integração dos Objetivos aos Instrumentos de Planejamento e Gestão, nós partimos da elaboração do nosso PPA, que lá no município tem o Gzinho, Plano Plurianual de Ação Governamental, elaborado em 2017 para o período 2018 e 2021, e já nessa elaboração nós consideramos, na definição dos objetivos e metas, as metas que estão colocadas na Agenda 2030. O PPA, como acredito que todos aqui conheçam, ele tem esse horizonte de quatro anos, é elaborado no primeiro ano da gestão, valendo para os três últimos anos, os três anos restantes da gestão que o elabora, e o ano seguinte, uma tentativa do legislador de dar continuidade aos projetos e às ações desenvolvidas no âmbito do município e das diversas esferas governamentais. A estrutura hierárquica do PPA, a gente tem um conjunto de programas que se desdobram em ações, e no caso do município de Belo Horizonte, isso não é comum a todos os PPAs dos municípios brasileiros, um detalhamento em sub-ação, que é uma forma de dar maior transparência aos serviços e bens que serão entregues, de fato, com os recursos públicos que estão alocados dentro de cada programa. Nós fizemos dois níveis de alinhamento. No primeiro momento, todo o programa foi vinculado a um ODS. Isso já foi colocado como um anexo dentro da nossa lei do PPA, enviado à Câmara. E no segundo momento, após a aprovação do PPA, nós fizemos um detalhamento por sub-ação, o que nos permitiu gerar um... o que nós chamamos de um orçamento temático, de quanto que o recurso... de qual o percentual, a parcela do recurso público municipal executado anualmente, está vinculado a cada um dos objetivos. E eu mostrarei para vocês alguns resultados. Só para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento, e o quanto que é importante se conhecer, as informações que estão ali presentes nos diversos relatórios de prestação de contas, que é uma coisa muito árida, e por isso também é importante iniciativas como essa, que tentam fazer algum tipo de tradução, de facilitar o acesso a essas informações. Se a gente observar uma cena típica da nossa cidade, Belo Horizonte, nós vamos encontrar nessa paisagem uma série de elementos que, para eles funcionarem bem, têm recursos públicos. A questão da limpeza urbana, com serviço de multitarefa, que garante que as ruas e avenidas da cidade estejam limpas, é iluminação pública, está lá dentro do PPA, detalhado em sub-ações com recursos alocados, transporte, área na gestão do sistema viário municipal, quais são as metas estabelecidas e os recursos alocados, transporte público, e uma infinidade de ações que são desenvolvidas pela prefeitura e que estão lá dentro do PPA, estabelecidas com recursos previstos e metas de execução física, de entrega de serviços estabelecidas para quatro anos. Então, aproveitando toda essa riqueza de detalhamento do nosso orçamento, nós trabalhamos com a elaboração do orçamento temático ADS, que promove, então, esse vínculo das sub-ações do orçamento público aos 17 objetivos. Todo o orçamento foi vinculado, o que significa que nós tivemos que fazer uma classificação de 917 sub-ações, que é o detalhamento total desse plano plurianual, segundo o vínculo delas, há pelo menos uma, não é isso? Das 179 metas dos 17 objetivos. 169, 7 ali está errado. Considerando quatro níveis de vinculação, ou seja, o percentual do recurso alocado nessa sub-ação, como que ele estará vinculado ao ADS? 25%, 50%, 75% ou 100%. E aí, com um detalhe do ADS 17, quando as despesas não vinculadas a cada um dos 16 objetivos temáticos, por exemplo, os recursos de área e meio, planejamento, finanças, controladoria, recursos com legislativo, pagamento de nativos, amortização da dívida, que são recursos difíceis de serem classificados segundo a sua destinação em termos de políticas públicas temáticas, foram alocados dentro do 17, o que explica o gráfico na sequência com um percentual grande de recursos alocados no ADS 17. Mas aqui nós temos o resultado do ano passado, considerando os recursos empenhados, 10,2 bilhões, o recurso total do município de Belo Horizonte empenhado no ano de 2018, como que ele é distribuído segundo os 17 objetivos. E aí, obviamente, dado até a estrutura de funcionamento dos serviços no nível municipal, saúde com 36%, educação 16%, o ADS 11, cidades sustentáveis com 14%. É uma forma de dar transparência a essa execução orçamentária e facilitar o acesso das pessoas a como tem sido a destinação dos recursos públicos dentro do município. Via ferramentas online, é possível entrar em cada um dos objetivos e verificar quais são as ações desenvolvidas especificamente em cada um desses objetivos. Além disso, na elaboração do nosso PPA, foram inseridos uma série de indicadores de resultados de políticas públicas vinculados também aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como ampliação dos CRAS, a redução da mortalidade infantil, da mortalidade prematura, o atingimento das metas do índice de desenvolvimento da educação básica, proficiência adequada em leitura e escrita para estudantes de até oito anos de idade, resultado do investimento na educação infantil, reduzir 23% o número de edificações em áreas de risco geológico e geotécnico, uma meta destacada dentro do ADS 11, metas de melhoria da colocação de Belo Horizonte nos rankings de transparência. Então, são alguns dos indicadores, são vários outros, não somente esses, que foram colocados no PPA com metas até 2021 assumidas pela gestão. Agora, essa foi a primeira parte, daquilo que nós fizemos internamente, de organização da gestão pública municipal e esse alinhamento do nosso principal instrumento de planejamento com o ADS. O segundo momento foi a parceria com, fazendo uso do Observatório do Milênio para o monitoramento e avaliação. No ano passado, nós fizemos, eu já contei para vocês toda a trajetória do Observatório, que até 2015, trabalhamos com o monitoramento da agenda dos Objetivos do Milênio. E, a partir de 2016, com a aprovação da nova agenda, reestruturamos o trabalho do Observatório, aproveitando todo o know-how que foi acumulado nos anos anteriores com o trabalho da agenda ODM. No ano passado, nós começamos, então, o primeiro passo foi a seleção de um conjunto de indicadores locais para dar continuidade a esse monitoramento, considerando agora os desafios da nova agenda. Um trabalho participativo, que conta com a participação de técnicos da Prefeitura e especialistas acadêmicos, mais de 12 reuniões, 60 pessoas participando das diversas reuniões que organizamos. Alguns critérios que foram utilizados para a seleção desses indicadores, que passam a compor o nosso sistema local de monitoramento das metas ODS de Belo Horizonte, seleção de indicadores vinculados às metas, dados disponíveis e atualizáveis regularmente, que é um grande desafio, os municípios ainda são muito dependentes do censo demográfico para ter informações detalhadas sobre as suas necessidades nos diversos territórios, nas diversas sub-regiões, mesmo município grande como Belo Horizonte ainda é muito dependente dos dados censitários. E uma questão que tivemos que trabalhar, nessa impossibilidade de termos indicadores para todos os temas relevantes, esses temas relevantes surgidos da discussão no âmbito do observatório, foram registrados no relatório como temas a serem trabalhados de forma talvez mais qualitativa em termos das ações que são desenvolvidas ou as informações às vezes disponíveis, mas não com possibilidade de transformação em indicadores, que serão agregadas no relatório para tratar desses assuntos. E são diversos esses assuntos que estão lá na agenda como temas relevantes, mas que ainda temos uma grande dificuldade de ter informações consolidadas no Brasil e principalmente no nível municipal para tratá-los. Eu poderia citar diversos exemplos aqui. Preferência por indicadores de efetividade, impacto das políticas públicas, e aí mesmo para segurar, nós temos uma mania no âmbito da gestão, que é tentar falar daquilo que é entregue, de produzir isso, produzir aquilo, e a gente tentar focar nos indicadores de impacto, de resultado, e menos naqueles indicadores de produto, só daquilo que foi feito, mas tentar verificar em que medida que os serviços e os bens que têm sido entregues pela gestão pública têm gerado, de fato, impacto social. Bom, o resultado, então, conseguimos selecionar um total de 144 indicadores, é muito menos do que aqueles 232 selecionados pela ONU, mas é o que a gente consegue em nível municipal, considerando aquelas regras que foram estabelecidas. alguns indicadores globais, previstos lá pela ONU, a gente consegue replicá-los em nível local, muitos outros não, e a gente acrescenta o que chamamos de indicadores locais, construídos com base nos nossos dados locais, indicadores que são desenvolvidos pela própria gestão, com base nas informações disponíveis, darei um exemplo mais à frente de como isso funciona, aproveitando toda a riqueza de informações das nossas bases de dados locais. e categorização dos indicadores, alguns indicadores principais, diretamente vinculados às metas, e principalmente para tratar daqueles temas que não tínhamos o melhor indicador possível, trabalhando com a lógica de indicadores complementares. Aqui está a distribuição, a própria distribuição por objetivo já indica as áreas em que a gente tem mais informações disponíveis. Na área de saúde, a gente tem um total de 27 indicadores, dado a riqueza de informações do Sistema Único de Saúde Nacional, e de como que, historicamente, a saúde já se organizou para a coleta de informações e que permite a construção de bons indicadores de monitoramento. E o objetivo 11, dado a riqueza de assuntos e temas que estão dentro do objetivo 11, com 21 indicadores. Eu gosto sempre de falar do objetivo 14, a gente só tem um indicador, a gente adoraria monitorar mais lá em Belo Horizonte, mas é um objetivo que fala dos oceanos e a gente não tem, não é? A gente lamenta muito, mas... Avanços necessários. Já caminhando aqui para o encerramento, que o tempo é curto. Nesse primeiro momento, e aí depois eu vou deixar o link com vocês e vocês conhecerão o trabalho que foi produzido no ano passado, o primeiro passo foi selecionar os indicadores e definir quais seriam esses indicadores a serem monitorados, e neste primeiro momento, apenas com a primeira apuração, com a linha de base desse indicador. Para, a partir deste ano e nos próximos anos, vamos começar a trabalhar com a sofisticação desse sistema de monitoramento, que envolve principalmente a desagregação intraurbana desses dados, naqueles indicadores que isso é possível, fazendo o uso intensivo das nossas bases de dados locais, para que a gente consiga produzir informações detalhadas, territorialmente detalhadas sobre o município, para que as comunidades possam se enxergar ali nesses relatórios de monitoramento, e não apenas trabalharmos com as médias municipais, sabemos das grandes desigualdades intraurbanas que existem nas nossas cidades, então, temos essa meta, a partir deste ano, já começamos a trabalhar com a organização dessa base de dados, prevendo essa desagregação intraurbana, mas também, sempre que possível, detalhamento temático, os recortes temáticos que dizem muito sobre as nossas desigualdades urbanas, raça-cor, sexo, renda, idade, e organização, obviamente, de série histórica, para que a gente possa verificar não só como estamos no momento, mas como que evoluímos ao longo dos últimos anos, e um desafio, que é a definição de metas locais. Aí, obviamente, a gente depende muito de uma estratégia que a gente esperava que acontecesse antes de começarmos a trabalhar com esse detalhamento no nível local, que seria a definição das metas nacionais. Até hoje, ainda não tivemos, por parte do governo federal, a definição de como o Brasil vai trabalhar com essa agenda. Quando desenvolvemos o projeto do Observatório baseado nos Objetivos do Milênio, quando trabalhamos com as metas locais, nós já tínhamos uma definição nacional de quais eram as metas para o Brasil. Então, ficou mais fácil a gente trazer esses desafios para o contexto local. Hoje, nós ainda não temos, então, a conversa fica um pouco mais complicada, até porque alguns desafios que estão colocados para o município dependem dessa articulação. A gente acabou de ver na mesa anterior essa discussão das articulações interfederativas, de como o apoio do governo federal é fundamental na superação de alguns desafios colocados para as cidades. Então, estabelecer essa meta, a gente tem que considerar quais recursos teremos à disposição. E sem uma sinalização clara do governo federal de como que isso vai funcionar, de quais serão as metas que o governo vai assumir dentro da agenda, o nosso trabalho fica ainda mais difícil. Então, o relatório traz os primeiros resultados desses 144 indicadores, com alguns textos introdutórios, feitos por especialistas convidados e por técnicos da prefeitura, também especialistas nos respectivos assuntos, e não apresenta esse detalhamento que a gente pretende avançar nos próximos anos. Só para ilustrar, são 144 indicadores, aqui uma pequena amostra de como o relatório trabalha. São quatro indicadores relacionados ao tema do espaço urbano e sustentabilidade. O que é interessante desses quatro indicadores é que eles estão totalmente alinhados com as propostas do novo plano diretor para o município de Belo Horizonte, que está em discussão na Câmara Municipal. Um processo lento, demorado, difícil. Uma construção política complexa. Já foi aprovada em primeira instância. E a gente aguarda agora a aprovação em primeiro turno. Aguardamos agora a aprovação em segundo turno para implementarmos o novo plano diretor. Então, são indicadores que tratam da questão do espaço urbano, de construção, dentro do conceito que a gente tem chamado no plano diretor de unidades de vizinhança qualificada, os indicadores muito vinculados a esse conceito, de imóveis, não é isso? Com acesso adequado, dez minutos de caminhada é o que a gente considera a equipamentos urbanos comunitários, a cesta de comércio e serviços, equipamentos culturais, uma forma de a gente mapear o espaço urbano e ver quais são as lacunas em termos de distribuição dos serviços públicos. Isso aqui é só para ilustrar, é um dos poucos exemplos que se tem nesse relatório de dados detalhados e intraurbanos, de como a gente observa, a partir do conceito de unidade de vizinhança qualificada, a questão do acesso a comércio e serviços locais, está bem resolvido. Embora algumas franjas na periferia da cidade, ainda, principalmente nessa zona norte, que é uma região pobre, de maior vulnerabilidade social, a gente ainda tem algumas regiões com precariedade, até mesmo do básico, que é acesso ao comércio e serviços. Mas, quando a gente olha para o nosso desafio de equipamentos, de serviços públicos comunitários, saúde, educação e esportes, o desafio é ainda maior. São poucas as regiões da cidade que conseguem ter acesso simultâneo, considerando aquele conceito de 10 minutos de caminhada, a esse mix completo de equipamentos públicos. É um grande desafio para a nossa política pública, de planejamento urbano e também de planejamento setorial das diversas áreas. O relatório traz essas informações, divulga essas informações e, com a colaboração dos nossos parceiros da academia, a gente pode aprimorar esses dados e dar outros usos, para além simplesmente, não é isso? De fazer o planejamento de cada política setorial. A gente já começou a estabelecer algumas parcerias, que os próprios estudos desenvolvidos nas universidades passam a utilizar essa base de dados e ofereçam feedbacks ainda melhores, não é isso? para que possamos aproveitar de forma mais intensiva essas informações no planejamento das nossas ações. E também a oportunidade de a gente, tendo as informações bem detalhadas e bem organizadas, conseguir de forma mais fácil pleitear recursos, quando disponíveis, para a gente planejar a nossa rede de serviços públicos dentro da cidade. Aqui é só uma questão, a gente trabalha com a agenda e é muito importante, a gente está nesse trabalho de divulgação e de discussão sobre a agenda, uma pesquisa recente que foi feita. São poucas as pessoas que conhecem a agenda, quase metade dos entrevistados, uma amostra representativa para o Brasil, nunca tinham ouvido falar sobre o ADS. Então, é um grande desafio nosso. Eu acho que se a gente considera a agenda como relevante, como capaz de orientar o planejamento das políticas públicas, temos que falar mais sobre elas, temos que divulgar mais a agenda. Então, nosso obrigado, nosso contato, e aqui o link, convido a todos a conhecer o trabalho que foi feito, que foi produzido, estamos abertos a receber críticas, sugestões, para que possamos aprimorar o trabalho desenvolvido lá em Belo Horizonte. Obrigado. Em nome da Comissão de Política Urbana e Ambiental, agradeço a Rodrigo Nunes pela sua explanação, e vamos agora para a segunda convidada, que é Daphne Costa Bessin, analista de programas da ONU Habitat, para fazer a sua explanação. Por favor, Daphne. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite feito do CAL para a ONU Habitat. A gente tem um memorando de entendimento, que foi assinado recentemente, e a gente tem muito interesse em manter essa parceria com o CAL, inclusive com os nossos escritórios no Rio de Janeiro, e agora recentemente em Alagoas, a gente tem trabalhado bastante com os CALs do Rio e de Alagoas, inclusive colaborando com os nossos projetos nessas cidades. Então, agradecer o convite, e temos muito interesse em continuar com essa parceria. Bom, estou muito feliz que já foi falado sobre os ODS aqui, várias pinceladas, e que temos cidades implementando, localizando e municipalizando os ODS. Então, acho que isso vai me ajudar bastante também ao longo da explanação, que você já tem bastante contato com o tema. Minha ideia principal é falar sobre o ODS11, que é o ODS que o ONU Habitat é responsável no mundo, que tem como objetivo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Falar um pouquinho sobre o trabalho do ONU Habitat. Eu não sei se todos vocês conhecem, ou já ouviram falar, mas o ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. É a agência ponto focal para a urbanização sustentável e os assentamentos humanos. Ele trabalha pelo desenvolvimento urbano social, econômico e ambientalmente sustentável, com o objetivo de proporcionar moradia adequada para todos e todas. é uma agência de cooperação técnica especializada do sistema ONU e trabalha com temas relacionados à vida nas cidades. Ele foi estabelecido em 1978 como resultado da primeira Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos, a Habitat 1. A sede global do ONU Habitat fica em Nairobi, no Quênia, e no Brasil a sede fica no Rio de Janeiro. E a sede da América Latina também fica no Rio de Janeiro. E desde 2017, a gente tem um escritório local em Alagoas, em Maceió. E esse escritório em Alagoas, onde eu trabalho, a gente tem uma parceria com o governo do Estado. Então, a gente tem uma cooperação com o governo, a gente trabalha em parceria com eles com o projeto de prosperidade urbana sustentável. Bom, esses são os ODSs, que a gente já tem falado bastante aqui. Então, acho que eu posso passar um pouquinho. Enfim, os ODSs, que a gente também chama de Agenda 2030, que engloba todos esses objetivos, eles devem ser cumpridos até 2030. Eles substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram de 2000 a 2015. Então, essa agenda tem como principal objetivo não deixar ninguém para trás. Ela oferece um quadro para orientar as políticas públicas. E, além de tudo, é uma plataforma de diálogo com outros atores, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente fala também que é muito uma ferramenta de planejamento de médio e longo prazo, e que as prefeituras, governos locais, governos regionais podem se aproveitar dessa agenda para trazer para dentro dos seus governos. Todos os ODSs estão integrados. Não dá para trabalhar eles separados. Todos eles estão dialogando entre si. E é muito importante a gente focar nisso, que é muito diferente dos ADMs, que eram mais soltos, que eram menores, tinham menos metas. Então, os ODSs, a gente trabalha todos eles integrados entre si, tentando cada vez mais juntar. O ODS11 trabalha com todos os outros. E não esquecer de que tudo isso pode ser territorializado nos municípios também. Também gosto de lembrar bastante que, nesse momento de debate que a gente, às vezes, tem de direitos humanos, todos os ODSs estão ligados aos direitos humanos. Cada ODS está ligado a um deles. O ODS11, que tem como objetivo garantir o acesso à moradia, serviços básicos e transporte público para todos, planejamento participativo de assentamentos humanos, patrimônio cultural e natural e fortalecer a resiliência aos desastres, está ligado ao direito à moradia adequada, ao direito de participar da vida cultural, à acessibilidade de transporte, instalações e serviços e à proteção contra os desastres naturais. A Agenda 2030 é universal, integrada e busca não deixar ninguém para trás. São metas relevantes para todos os governos. É algo que foi feito globalmente, mas a adaptação e a implementação é local. A gente busca integrar as políticas e também não esquecer de ninguém, levando em consideração mulheres, homens, pessoas com deficiência. E por que a gente precisa trabalhar um ODS urbano? Por que a gente precisou criar o ODS11? Que foi um debate muito grande na época da implementação, foi um esforço local de várias organizações, de várias redes de cidades, prefeituras e conselhos. E por que a gente lutou tanto para a existência de um ODS urbano? No último censo demográfico, a gente tem 85% da população brasileira vivendo em áreas urbanas. A vida acontece nas cidades. E o desenvolvimento sustentável também vai acontecer nas cidades. A gente vai ganhar ou perder essa luta nas cidades, como dizia o último secretário-geral. Então, o ODS11 reconhece a centralidade do tema urbano e a necessidade de uma urbanização inclusiva e sustentável. E aqui a gente tem um mapinha da urbanização do mundo hoje em dia, onde mais de 50% da população mundial é urbana. Até 2030, a gente vai ter o equivalente a 60% da população vivendo em cidades. E até 2050, a gente vai ter 70% da população vivendo em cidades. No Brasil, como eu falei, a gente tem 85% da população urbana e a América Latina é o continente mais urbano do mundo. Então, são dados para a gente pensar bastante de como que essas cidades têm uma importância na implementação dessa agenda. Bom, são nas cidades que a gente tem a maioria dos empregos, a maioria do PIB. Temos também a implementação da cultura, da inovação, mas também é nas cidades que a gente tem os problemas ambientais. É onde a gente tem mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa. É onde a gente consome também 78% da energia mundial. Tudo isso consumindo apenas 2% da superfície terrestre. É nas cidades que a gente vivencia a desigualdade, a insegurança. E aí, o que a gente faz com todas essas informações? A gente busca repensar a maneira que a gente constrói as cidades, que a gente gerencia e vive nelas. E aí, o ONU-Bitat, a ONU e as agendas de desenvolvimento global trazem os objetivos de desenvolvimento sustentável e a nova agenda urbana, que também já foi falado aqui mais brevemente. Então, o que a gente busca com essas agendas? O espraiamento urbano a gente busca solucionar com a cidade compacta, a segregação com a inclusão, o congestionamento com a conectividade, a setoralidade com a integração e a vulnerabilidade com a resiliência. A gente está vendo as chuvas que estão acontecendo no Rio e como o poder municipal do Rio não tem investido na resiliência. E como isso poderia ter sido evitado, não evitado, mas diminuído essas mazelas para a população. O Odécio 11, como eu falei, torna as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São sete metas que também já foram mencionadas aqui. Três delas são de implementação. Tem como objetivo garantir o acesso de todos à habitação adequada e segura e a preço acessível, assim como serviços básicos. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos e todas. Melhorando a segurança rodoviária também por meio da expansão de transportes públicos e com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. Até 2030, a gente busca também aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, a capacidade do planejamento e a gestão participativa integrada. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Até 2030, também reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por essas catástrofes. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita dessas cidades. Até 2030, também proporcionar o acesso universal aos espaços públicos, seguros, inclusivos e acessíveis. E aqui as metas de implementação, que são apoiar as relações econômicas, sociais e ambientalmente positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Até 2030, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência aos desastres, desenvolver e implementar, de acordo com a abordagem de Sendai. Apoiar também os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para a construção de cidades mais sustentáveis, resilientes e inclusivas. Aqui a gente tem o ODS11 sendo linkado a praticamente todos os ODSs, com exceção do Oceano, que também é um ODS que a gente tem dificuldade de trabalhar. Então a gente vê que a gente trabalha nas cidades, não é só questão urbana, a gente trabalha desigualdade, a gente trabalha pobreza, a gente trabalha gênero, a gente trabalha as parcerias, infraestrutura, e são diversos temas que estão ligados à questão urbana. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o grupo assessor interagencial do sistema da ONU Brasil. Esse grupo é composto por 18 organismos, fundos e programas do sistema ONU, representantes do governo federal. Alguns dos trabalhos desse grupo foi o roteiro para a localização dos ODSs, que eu imagino que alguns de vocês já tenham tido acesso, o acompanhamento da Agenda 2030 no Brasil, a criação dos glossários dos ODSs 5, 6, 7, 9, 11 e 13. Esses documentos todos eu posso disponibilizar depois, para vocês terem acesso. Aqui são os documentos mais específicos do ODS-11. O glossário do ODS-11 foi lançado ano passado em Maceió, foi o primeiro lançamento feito na região Nordeste. E dentro desse glossário a gente estabelece 38 conceitos internacionais e nacionais, de diversos temas da cidade, como assentamentos humanos, cidades, moradia adequada, melhoramento de favelas, serviços básicos. E nele também a gente define a habitação adequada, que é muito mais do que quatro paredes e um teto, como vocês trabalham bastante. É a segurança de posse, disponibilidade de serviços básicos, materiais e infraestrutura, o custo acessível, a habitabilidade, a acessibilidade, a localização e a adequação cultural. E essa foto é do nosso projeto lá em Alagoas, que a gente está fazendo nas favelas de Maceió. A nova agenda urbana, que também foi falada de manhã, eu fiquei muito contente de ver uma apresentação também mencionando a Nau. Ela foi estabelecida na Habitat III, em Quito, em 2016. É um documento orientado para a ação, que estabelece padrões globais de conquista no desenvolvimento urbano sustentável e repensa a maneira como a gente constrói, gerencia e vive nas cidades. Recentemente, o ano Habitat lançou agora a nova agenda urbana em português. Posso mandar também para vocês. A gente só tinha em português da África e de Portugal. Agora a gente tem em português do Brasil. Então, os pilares da Nau são a política nacional urbana, a legislação urbana, o planejamento e desenho urbano, o financiamento urbano e a implementação local. E aqui eu deixo para vocês uma mensagem para a gente tentar trazer essas políticas e agendas de desenvolvimento internacional para as nossas políticas locais, tendo em vista que a gente tem aqui vários estados e cidades trabalhando junto, que tudo isso é feito em um nível global, em um nível internacional, mas o objetivo é trazer para dentro, porque se a gente não localiza e não municipaliza essas agendas, perde um pouco o sentido. O país, como um território, não tem como trazer isso para dentro. Quem traz são as cidades, são os governos locais. Então, a gente incentiva a junção da política nacional urbana, a política local de implementação, a nova agenda urbana, a agenda 2030. Aqui eu deixo o meu contato, também o contato do Escritório do Brasil, Escritório de Alagoas, que é onde eu trabalho, e nossas redes. Obrigada, Daphne, por expor o seu trabalho junto à ONU Habitat. E, para complementar esta mesa, eu convido a colega, conselheira federal, Nádia Somer, para fazer sua explanação dentro do tema Nova Agenda Urbana no UIA 2020, congresso que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Pois não, conselheira. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com essa missão tão importante. Eu vou falar mais... Oi, Nabil. Chegou o nosso companheiro, Nabil. Saúdo a todos os conselheiros que estão aqui, os presidentes. E quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou tentar falar em 15 minutos, mas eu acho que a tarefa que a coordenadora da CEPOA me deu é trazer tudo isso que foi falado até agora para puxar para a terra e ver exatamente aquilo que a Daphne falou. Quais são as ações que o CAO vai desenvolver. Então, é muito lindo tudo o que está acontecendo, mas eu vou propor algumas mediações. Antes de propor, e eu vou tentar falar em 15 minutos, que eu farei esse esforço, eu quero dizer quem eu sou. Eu sou uma arquiteta urbanista, e sou uma acadêmica, gestora pública, e militante da arquitetura. Por isso que eu estou aqui no CAO. E só não estou na CEPOA, porque justamente eu estou na organização do Congresso 2020, então eu estou na CRI, na Comissão de Relações Internacionais, e sou também adjunta do nosso coordenador da CPFI, porque eu acho que o planejamento é algo essencial para a gente trabalhar aqui no CAO. Então, o CEPOA é a minha comissão do coração, mas sou participante honorária, vamos dizer, e estou muito feliz de estar aqui. Então, o que a gente viu até agora? A nossa secretária, Adriana Mello, mostrou como o Ministério da Cidade está reduzido, mas, por outro lado, falou da importância de redução das desigualdades, que é algo que a gente defende há muito tempo. Ela fala da garantia dos serviços urbanos básicos, dos padrões mínimos de planejamento e de melhorar o ambiente das cidades, que é tudo o que a gente quer. Falamos para ela que conte conosco para isso. O Rodrigo nos trouxe a questão da sensibilização, da mobilização para a divulgação dos objetivos, que são para 2030, preparar os instrumentos, monitorar, integrar as políticas públicas. A Dafne nos fala de tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes, através da nova agenda urbana. É tudo o que a gente quer. Então, o que eu vou apresentar aqui? Apresento para vocês algumas reflexões sobre as transformações da contemporaneidade, exemplos de projetos urbanos. Eu vou passar muito rápido sobre alguns elementos, patrimônio, habitação, mobilidade, ambiente. E, finalmente, eu vou falar mais uma mediação. Acho que eu estou trazendo uma mediação para o trabalho da tarde e a gente entrar num acordo aqui. O que as CEPUAs podem se alinhar fazendo? Acho que essa é a minha contribuição, essa foi a tarefa que me foi passada. Então, como é que a gente pode reduzir desigualdades? Redistribuindo e gerando renda, construindo cidadania, investimentos, interiorização. Eu acho que é muito importante essa questão de a gente ocupar o nosso território. A ideia é justamente, uma das nossas bandeiras, é o Mais Arquitetos no Brasil inteiro, e programas de educação. O que é essa metrópole contemporânea? Eu não vou falar das questões teóricas, mas a questão ambiental é essencial. e vários assuntos que estão ocorrendo, principalmente a questão da fragmentação, a reestruturação produtiva, e esse processo de concentração nas grandes cidades e competição das grandes cidades, sem considerar o ambiente. E a gente vê Dubai repetindo os paradigmas equivocados, antiambientais, e as transformações nas metrópoles nos geram uma série de questões que precisam ser consideradas. As mudanças climáticas, a construção do urbano sem urbanidade, a violência, o crime organizado, e a falta de governança metropolitana e a construção da cidade difusa em relação à cidade compacta. As transformações nas metrópoles contemporâneas trazem esse reforço das desigualdades, da concentração, e como é que a gente pode transformar isso? E agora eu vou falar de projetos urbanos com inclusão social. Eu fiz uma pesquisa na Europa, e são vários projetos urbanos que apontam a questão habitacional como centro de projetos urbanos, esse é Paris-Riv-Gouche, os espaços públicos, a circulação, mobilidade, acessibilidade, a preservação do patrimônio. A gente vai ver uma série de projetos urbanos, aí é Paris-Riv-Gouche, que tem um moinho tomado pelos artistas que renegociaram o número de habitações de interesse social no programa do Paris-Riv-Gouche, que está num processo de longa duração. Eu entrevistei, eu venho acompanhando esse projeto desde os anos 2000. Em 2007, a coordenadora já estava lá há 15 anos, e o projeto ainda não está pronto. Ou seja, a questão da longa duração é algo que precisa ser considerado. Mas nós, do CAO, a gente precisa pensar a longo prazo. A gente viu 2030, são as ODSs, o prazo previsto, 2020, o nosso congresso, mas nós temos que ver quais são as nossas metas aqui nessa gestão do CAO. Acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Então, nós vamos ver em todos os projetos urbanos a repetição desses... Esse é outro projeto urbano em Paris, de Bercy. O Vale do Rur tem uma escala metropolitana, mas também sempre voltada para essas questões. Habitação, espaço público, com circulação, patrimônio, em todos. Até em Docklands, que é uma visão menos do poder público na coordenação, e mais a iniciativa privada, fazendo projetos urbanos. Em Labicoca também, Roterdã. Quando a gente chega aqui, na América Latina, outro dia eu venho falar para quem se interessar dos projetos urbanos. No Porto Madeiro, a gente tem também os mesmos elementos de um projeto urbano compreensivo, que foi liderado por arquitetos também, Alfredo Garar, que ajudou a coordenar, a sociedade, o IAB de lá, também ajudou a construir esse projeto de Porto Madeiro, que difere um pouco de outros projetos que tiveram mais o Banco, o BID, o Banco Mundial, para recuperar. E a gente vê que, em Quito, por exemplo, no Equador, a questão é menos integrada com a questão de busca de integrar os diversos elementos que eu estou trazendo, habitação, mobilidade, sustentabilidade, espaços públicos e desenvolvimento local. Ou seja, a busca de trabalho e renda também é uma questão importante. A gente não vê que não está privilegiada nos projetos urbanos da América Latina. O programa Monumenta, eu recomendo um livro do professor Nabil, que chama Intervenções Urbanas em Sítios Históricos, que me impulsionou a ver como no Brasil também nós estamos com a PENGA em relação a essa desintegração da questão do patrimônio com a política urbana, totalmente isso que o livro do Nabil mostra, não está integrada a questão do patrimônio com a política urbana. E eu, há 40 anos, eu tento fazer essa integração em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, em vão. E eu estou muito satisfeita que tem dois mestrados que estão tratando disso. Como é impossível a relação do planejamento urbano com a questão do patrimônio. Acabei de recomendar o seu livro, muito conhecido, professor Nabil. Então, o que ele mostra no livro? que tem casos que o espaço público é tratado, preservação do patrimônio, mas não há a busca efetiva dessa integração da questão habitacional, dos espaços de sustentabilidade, e a busca de trabalho e renda dentro da formulação de projetos urbanos. e o Nabil mostra muito bem essa desintegração da política urbana com patrimônio. Em São Paulo, nós temos uma série de operações urbanas que estão previstas desde 1985 nos planos diretores, e a gente vê que esse é um exemplo clássico de um empreendimento imobiliário que tomou uma área que eu, desde que eu era estagiária, era uma área que desde 1972 estava congelada pelo zoneamento para acolher um projeto estratégico de centralidade metropolitana. Ficou anos congelado, teve o concurso bairro novo, e o que aconteceu? Em 2006, 2007, o governo Kassab entregou para a Tecnisa fazer um condomínio fechado. Então, vocês veem o retrocesso que a gente passa por não defender projetos urbanos com inclusão e com integração de políticas nas nossas áreas vazias. Há anos que a gente pensa isso e não tem essa possibilidade. A preservação. do patrimônio precisa estar integrada com ações de trabalho e renda, a TIS de patrimônio está sendo proposta pela Comissão de Patrimônio Cultural do CAL São Paulo, o que é um avanço e que foi um encaminhamento do Seminário de Gestão Inovadora de Bairros Históricos. Então, a gente tem que ampliar essa questão a TIS de patrimônio, mas temos que trabalhar também com um programa de interiorização, não só de acreditação, de mobilidade internacional. E eu entrei muito no CAL com essa perspectiva de defender o Congresso e estou defendendo, sou do comitê, acho que o Congresso é muito importante, mas eu acho, e aprendi o ano passado aqui, convivendo com os meus colegas do Brasil inteiro, a necessidade de a gente priorizar a interiorização do nosso esforço do CAL e levar no Congresso 2020 não só a nossa arquitetura Star System, que a gente tem, mas os nossos trabalhos de configuração básica, de divulgação da arquitetura para a nossa sociedade. Há 15 dias atrás, eu estive em um seminário no CAL Pernambuco, que está aqui o nosso presidente Rafael, e ficou muito claro a perspectiva de interiorização do Estado. Ele vai fazer os debates preparatórios que a gente está divulgando em todos os CALs para acontecerem, e a gente levar o nosso exemplo, as nossas referências para o Congresso do IA 2020, e ele vai estar propondo justamente um seminário, vários seminários que propõem, não só no Recife, mas em Petrolina, em Caruaru, depois você vem complementar, a divulgação da nossa arquitetura. Então, o que a gente precisa fazer? Eu não vou falar aqui, não sei se todo mundo já ouviu quais são os quatro eixos temáticos do Congresso 2020, mas a gente precisa participar, mostrar e buscar, no CAL, trabalhar dentro dessa perspectiva. Já estou terminando. Então, o que as CEPUAS podem fazer? Eu acho que as CEPUAS devem sair hoje com uma agenda comum nessa perspectiva de contribuir com a formulação de política urbana. E eu defendo aqui, tenho divergências com o Nabil e com um grupo de urbanistas, porque eu acho que nossas cidades ainda baseiam o seu marco regulatório no zoneamento, que é um instrumento extemporâneo, foi formulado em 1875, numa região bismarckiana, e ele... Para que o zoneamento serve? Ele serve para separar usos. Na contemporaneidade, nós precisamos desfragmentar a gestão, que é totalmente fragmentada, a gente viu aqui nas diversas falas, e também não tem mais separação de usos. Agora a gente tem outra forma de trabalho, outra forma de distribuição do trabalho no território das cidades, e, portanto, o zoneamento, embora tenha assumido algumas diferenciações, embora ele defina algumas regras para o setor imobiliário, mas ele só serve para a cidade formal. O zoneamento não inclui. Por isso, eu defendo a realização de projetos urbanos com inclusão social, que definam como o setor imobiliário possa consubstanciar seus lucros, mas também como ele possa financiar as cidades, que a gente viu a nossa secretária falando, eu perguntei para ela que instrumentos para financiar a cidade não tem. Então, os projetos urbanos seriam uma importante contribuição dos arquitetos para a formulação de cidades mais inclusivas que têm esses elementos, habitação, preservação do patrimônio, espaços públicos, uma mobilidade mais adequada às necessidades das mudanças climáticas, porque a gente viu em 2012 a isenção para a venda de automóveis na mesma hora que foi formulado um plano de automobilidade nacional, onde o automóvel justamente não era mais estimulado, tendo um paradoxo entre essas duas ações do governo. Então, vocês veem a fragmentação que não é de hoje. Então, o que a gente precisa enquanto CEPU, eu acho que estou contribuindo aqui, trazendo algumas mediações, que o que já vem acontecendo nas CEPUAS estaduais possam ser trabalhadas dentro dessa perspectiva de reformulação do marco regulatório, de busca de interiorização, de ocupação do território nacional através dos caos. E o exemplo de Pernambuco de fazer uma descentralização da questão regional dentro dos estados e lutar por projetos de lei que sirvam aos nossos interesses. o que a gente tem? Nós temos essa nova agenda urbana, que é uma escala, nós temos esse documento, As Cidades Pedem Socorro, acho que é outra mediação, nós estamos trabalhando para trazer elementos para o Congresso, o IA Rio 2020, eu conto com a colaboração de todos os caos, para formularem teses e trabalhos a serem apresentados no Rio, acho que esse esforço brasileiro é superimportante de mostrar as soluções e os problemas, e como enfrentar esses problemas. Então, a redefinição do marco regulatório, busca de projetos de lei, não são 45 projetos de lei, são três ou quatro que a gente vai defender nacionalmente, nas assembleias estaduais, nos municípios, quais são os projetos de lei. Eu acho que isso é muito importante, e a perspectiva de buscar novas formas de trabalho para os nossos arquitetos. E a assessoria técnica de maneira geral. O Wilson estava contando, cada um tem uma ideia de implementar os mais arquitetos. Tem a TIS, assessoria técnica de diversos níveis, o sindicato tem várias propostas, o conselheiro o Wilson tem uma perspectiva com a Caixa, a gente tem que fazer um seminário, acho que seria uma proposta, de fazer um seminário de ver como é que a gente ocupa esse território nacional com arquitetura. Muito obrigada. Obrigada, conselheira Nádia, pela aula. Foi uma explanação bem vasta sobre o contexto da história da arquitetura, principalmente, o que a gente precisamos ter como base sempre. Ao tempo que eu convido para retornar à mesa Daphne e o representante da Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo, já faço aqui um breve comentário, já puxando do que a conselheira Nádia nos trouxe, o que é que as CPUA precisam fazer? Como podemos contribuir? Esse seminário visa isso, basicamente. A gente precisa fomentar o debate sobre política urbana. Qual o olhar desta comissão? Porque precisamos cumprir a nossa finalidade enquanto integrantes da Comissão de Política Urbana e Ambiental, que é proteger, tutelar, olhar pelo planejamento territorial e também defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental. A gente não pensa apenas o espaço sob o aspecto da escala das medidas físicas. Vamos muito mais além do que isso. Nós pensamos sobre a escala da humanidade, em sua natureza, de sentimentos, bem-estar, qualidade de vida, felicidade. Precisamos também propor e apreciar matérias sobre política urbana e ambiental que estejam tramitando, seja no poder executivo, no poder legislativo ou no poder judiciário, como a colega Nádia bem citou, os projetos de lei que tramitam nas casas legislativas. Precisamos estar dentro dessas discussões. Precisamos fazer com que temas como a proteção, como a mobilidade, elementos constituintes do espaço urbano estejam sempre na pauta dessas casas. Precisamos também acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAL relacionados às atividades específicas, evidentemente, dessa comissão, que é de planejamento urbano e ambiental. Precisamos colaborar com esse planejamento ambiental. E aí é que trazemos a questão da ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para nos amparar nessa discussão sobre o planejamento estratégico do nosso Conselho. Então, essa mesa aqui tem uma abertura muito grande para que possamos tratar, não só no âmbito do CAL, da Comissão de Política Urbana e Ambiental, mas também no âmbito do arquiteto urbanista cidadão, o papel que nós temos perante a sociedade, pela formação que nós temos. Então, está aberta as inscrições para aqueles que precisem tecer algum comentário ou fazer algum questionamento para esses palestrantes. Como temos aqui vários, vamos fazer bloco de três perguntas, eu acho que fica mais para poder digerir as respostas a contento. Jaqueline? Enquanto estão todos pensantes, vamos começar com Jaqueline e com Emílio, do CAL Rio Grande do Sul. Ok, Jaqueline. Obrigada. Primeiro, parabéns à mesa. O bom é que, quando a gente está em um evento desse, as questões aparecem quando a gente está envolvido no processo. Santa Catarina, não vou me adentrar porque isso é mais no período da tarde, a gente está tentando estimular isso na gestão municipal. E aí, vem a pergunta ao Rodrigo, inicialmente, como chegou isso na gestão do município? E se teve a resistência a assumir a ODS? A assumir essa proposta de pensar diferente para a cidade? porque é um desafio que nós teremos ao apresentar um projeto aos gestores municipais em Santa Catarina. Para a Daphne, eu acredito que não faltam ideias, que não faltam propostas, mas falta vontade de política. E aí, estendendo a pergunta que eu fiz ao Rodrigo, quanto à experiência de vocês na municipalidade, se também há essa resistência na gestão para incorporar esse tipo de indicadores dentro da gestão municipal, em especial no planejamento da cidade. Até mesmo do governo federal em assumir essas metas dentro da sua política. Quanto ao ODS-14, aos oceanos, apesar de ter pouca ou se vislumbrar pouca conectividade entre a ODS-11, eu levanto uma questão importante, porque hoje está sendo vendido o planejamento espacial marinho no Brasil, na verdade, no mundo. É uma nova leitura do gerenciamento costeiro. E esse planejamento espacial marinho, que acaba nós, arquitetos, não nos envolvendo, ele tem uma interface terrestre. E considerando o Brasil com 8.500 quilômetros de extensão costeira, 17 estados que estão inseridos na zona costeira e 247 municípios, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais nessa integração, porque a gente tem atividades com bastante interferência, né, por sua área, mesmo turismo dentro desse espaço. e aí para a Nádia, aí é mais um anseio, eu vou dizer assim, porque se o zoneamento não responde, né, hoje é o nosso planejamento, é uma quebra de paradigma nossa. E aí eu volto a uma fala do presidente Luciano, que quando ele diz que não é só a prática do profissional, mas é também a formação do profissional. E hoje na academia a gente ensina esse zoneamento, que é o que acaba se reproduzindo na cidade. Então, como quebrar esse paradigma até dentro da própria academia? E esse pensar fora da caixa, eu acredito que é um grande desafio nosso como um arquiteto, né, a fim de a gente assumir a dinâmica da cidade, porque hoje os planos diretores são revisados a cada 10 anos, 5, se a gente tiver sorte. E em 10 anos a cidade muda muito, 5 ela já muda muito. Como acompanhar essa questão dinâmica da cidade? E será que esses projetos a gente consegue responder a dinâmica que a cidade tem? Então, são angústias, né, que a gente traz para a mesa. Obrigada. 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 Muito obrigado. Realmente, parabéns à mesa. Prazer te encontrar uma vez mais, Nádia, naqueles tempos de prefeitura em São Paulo e Porto Alegre. Mas, assim, acredito que este é um tema aos dois, é um tema sumamente importante para todas as cidades, é um tema que está sendo divulgado em diversos fóruns, de diversas maneiras, mas é um tema que não começa agora, é um tema que vem de atrás. Eu acredito que dentro do planejamento estratégico do próprio KVR, a primeira ação que deveria se fazer é repensar, ouvir e avaliar o que se fez desde 2015, que eu lembro de haver leído em relatório de gestão do nosso presidente Luciano, tudo o que se fez, as diversas palestras que se fez sobre ODS, ODS, a onde hemos chegado com tudo isso, tem alguma conclusão, que avançamos de tudo isso. Então, é a primeira reflexão e que realmente este planejamento estratégico que está sendo iniciado dentro do KVR, os caos de UEF têm que participar permanentemente em todo este processo. Em relação a uma reflexão importante a Minas Gerais e Belo Horizonte, é que realmente vocês têm um avanço muito potente no processo de planejamento. O Belo Horizonte tem toda uma sequência muito marcada desde 2005, através de todos os governos municipais, que conleva a esse observatório importante que vocês têm. Uma das coisas para poder gerenciar um observatório é que as prefeituras têm que saber que a base de dados é fundamental para tudo isso. E as prefeituras não querem investir em este tipo de coisas. Vêm seus quatro anos de gestão, especificamente. como poder fazer que, através do caos, através dos caos, poderemos iniciar um processo de coleta de informação muito mais ajustada a este tipo de coisas. E a última reflexão, não é reflexão, mas que agrado o falado pela Nádia. Nádia, antes do UIA 2020, existe um CBA 2019, em outubro, Congresso Brasileiro de Arquitetos, senhores, os quais vocês estão cordialmente convidados, será desenvolvido em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual foi parte também, e no qual teremos uma mesa, uma parte, uma mesa, entre o CAO, RS, e o IAB, para desenvolver este tipo de temas. Então, seguramente, a Dafne, a Nádia, serão convidadas a palestrar em este evento e nossos CAOs, especificamente, as CEPUAs, poderão aportar muito mais antes de chegar a esse UIA 2020. Muito obrigado. Passo agora ao Rodrigo, representante da Prefeitura de Belo Horizonte, para fazer seus comentários sobre a pergunta da colega Jaqueline. O professor Nabil também está inscrito. Bom, a questão da Jaqueline. É interessante a sua pergunta. Ano passado, nós visitamos diversas cidades no Brasil, a convite da Fundação Abrin, que apresentando o projeto, dentro de uma série de seminários regionais que eles organizavam. Em todas as cidades, esse tipo de pergunta aparecia. Como que vocês conseguiram? Talvez a resposta, acho que passa um pouco pela cultura institucional, acho que o Danilo, Emílio, Emílio, desculpa. O Emílio talvez conheça um pouco da situação do município de Belo Horizonte. Nós temos uma certa continuidade de gestões desde a década de 90, não necessariamente continuidade em termos partidários, mas de continuidade das ações de gestão. Alguns mudaram-se os prefeitos e os partidos, mas os projetos tiveram continuidade. Então, isso não tem a ver só com a nossa burocracia estatal, mas com a sabedoria, talvez, dos nossos eleitores. E isso permitiu uma continuidade já de muito tempo da gestão municipal, o que permitiu a consolidação de um grupo técnico muito bem formado, muito bem capacitado nas diversas áreas da prefeitura, e que também, em diálogo com a cada nova gestão que chega, garante essa continuidade e que os projetos já iniciados tenham continuidade. Diversos projetos que a gente hoje colhe frutos na área de habitação, por exemplo, como Vila Viva, tem início lá na década de 90, e que depois serviu de referência para o Brasil inteiro, na área de saneamento idem. Então, é uma construção de longo prazo. Nosso próprio projeto tem início lá em 2005. E a continuidade dele na nova gestão aconteceu de forma muito tranquila, porque quem chega, a nova gestão que chega, sempre chega tendo um respeito muito grande pelas pessoas e pelos técnicos que já estão ali. Então, há sempre um diálogo e nessa secretaria que eu trabalho, a Secretaria de Planejamento, tem um grupo técnico, um corpo técnico muito consolidado e capacitado já permanente e que faz esse diálogo com as pessoas que estão chegando, com a nova gestão, e que faz a proposição de como as coisas poderiam caminhar. E, sabiamente, os gestores que chegaram ao longo de todo esse período souberam aproveitar esse know-how e essa capacidade. Então, acho que tem a ver com isso. não tivemos em nenhum momento uma ruptura política ou alguém que tenha entrado com essa mentalidade de acabar ou não dar continuidade aos projetos. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é a realidade do Brasil e o normal é a ruptura e a não continuidade dos projetos, o que é muito lamentável. Por outro lado, acho que, como o CAL pode trabalhar, levar para os municípios uma agenda que é global, eu acho que facilita, porque ela não está vinculada, pelo menos eu acredito nisso, não está vinculada a um determinado partido, a um determinado grupo político. Ela é uma agenda mundial, definida por uma organização, por um conjunto dos países do mundo. Então, eu penso que isso pode facilitar o diálogo e o debate, para que a agenda passe a ser o referencial para as gestões de quais são as prioridades. E pode até ser o instrumento que colabore com a continuidade das iniciativas e dos projetos desenvolvidos nos municípios. Então, eu penso que ela tem esse potencial. O Emílio comentou sobre a questão das bases de dados, sem dúvida, é fundamental. Mas penso também que nem sempre é só incapacidade ou negativa dos municípios em disponibilizar bases de dados. Tem municípios que não têm. E vocês conhecem bem a realidade dos municípios e muitos não têm. Então, eu acho importantíssima parcerias como a que o CAL pode oferecer, no sentido de promover também capacitação e construção de capacidades institucionais nesses municípios, para que eles possam produzir os seus dados, organizá-los e disponibilizá-los. Nas situações em que tem os dados e não quer disponibilizar, a gente também tem instrumentos para isso, que é a lei de acesso à informação e que muito colabora nesse sentido também. Mas tem que pensar nas duas perspectivas. nem sempre é negativa de oferecer dados e de disponibilizar dados. É não ter condições de fazer isso e, para resolver isso, é fundamental essa parceria com o CAL. Obrigada, Rodrigo. Tem uma questão para a Daphne. Vamos lá, as perguntas dos ADS. Na minha opinião, a maior dificuldade de localização, municipalização dos ADS é a comunicação. É uma linguagem que, às vezes, não é acessível a todo mundo. Não só a linguagem, mas saber que os ADS existem também é uma dificuldade. E eu acho que, principalmente, por se tratar de uma agenda internacional, a gente pensa em ONU, aquela coisa grande, Nova York, o que é ONU? Como a gente traz isso para dentro? E poucas pessoas sabem a quantidade de agências da ONU que trabalham no Brasil, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Muitas são agências menores. O ONU Habitat não é das maiores no Brasil. É um escritório com 15 pessoas, uma agência de cooperação técnica. Então, acho que a comunicação dos ADS, a linguagem, a publicização disso, o advocacy que a gente faz com os ADS, ainda tem que melhorar muito. E isso de todas as agências, porque cada agência é responsável por um ADS, e também da ONU como um todo. A gente tem materiais dos ADS em português, só que não é algo acessível para os governos. Não é toda a secretaria, todo o prefeito, todo o governador que vai ter atenção chamada para isso. Então, o que eu acho que é muito legal no caso de BH, que também é o caso de outras cidades que estão com melhores práticas nas áreas dos ADS, como o caso de Teresina, não sei se vocês conhecem, mas Teresina está fazendo um trabalho maravilhoso na área de ADS. O Rio de Janeiro também que implementou no plano estratégico. Tem várias cidades que já estão colocando nos planejamentos. Que é você ter uma pessoa ou outra dentro do governo local que chama atenção para esse tema. Eu já trabalhei em prefeituras, já trabalhei na prefeitura do Rio de Janeiro, na área de relações internacionais, e depois trabalhei na prefeitura do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, e eu vivia diariamente essa dificuldade de como eu vou chamar a atenção do prefeito para ele colocar esse ADS no PPA, no planejamento estratégico, para ele dar bola para isso, sendo que as preocupações dele são diversas. Até você se tocar que os ADS nada mais são do que um direcionamento. São políticas públicas prontas. Você pode pegar aquelas metas, os indicadores e distribuir entre secretarias. e tem as vantagens de não ter nenhuma ligação política, de serem metas globais, que toda cidade no mundo deveria estar trabalhando. Então, acho que a maior dificuldade é a comunicação. A gente tem muitos artigos, muitas publicações que eu posso compartilhar com vocês, e tem um trabalho sendo feito muito legal pelas redes de cidades, como o Emílio comentou, Mercocidades, a gente já trabalhou muito com eles, Mercocidades é uma rede de cidades que nem todo mundo sabe que existe, mas que também faz um trabalho muito legal de advocacy nessa área. Tem a CGLU, que é Cidades e Governos Locais Unidos, que é a rede de cidades que reúne maior número de... É a maior rede no mundo, na verdade, porque são cidades que participam, não são países. Tem o ICLEI, que trabalha com o meio ambiente, C40 também. Só que são conhecimentos muito específicos, que não são de todas as áreas. Eu sou de relações internacionais, então isso, para mim, é o que eu estudo. Então, às vezes, é muito difícil você trazer essa esfera internacional, que é de uma outra competência para a área de arquitetura, de meio ambiente, de urbano. Então, são muitos conhecimentos aí que têm que ser unidos. Então, acredito que você ter dentro de um governo alguém que potencialize isso... Não sei se foi no caso de BH, com a Secretaria de Relações Internacionais, que também é muito forte. Não sei se foi por causa deles que começou, mas você tem essas cidades participando muito ativamente dos congressos internacionais. BH, por exemplo, participava junto com o Rio, foi para a Habitat III, foi para a COP 20, foi para a COP 21, participou dessas agendas, lutou pela municipalização, pelo poder das cidades. Então, é todo um trabalho muito de formiguinha que acontece, às vezes, por uma pessoa que fala olha, vamos colocar isso. Mas, enfim, fica aí o debate. Eu vou começar do trabalho de formiguinha. Acho que é por aí que a gente tem que buscar fazer. para chamar a atenção do prefeito, a gente pode levar a agenda global, mas ele vai falar muito genérico e ele quer ações concretas. Então, o prefeito quer ações concretas. E aí, respondendo de trás para frente, o prefeito quer resolver tudo em quatro anos. Ele não quer saber de 2030, ele quer saber de 2020, que tem eleição, ele quer se reeleger. Então, é muito difícil. se a gente não traz... Por isso que eu estou insistindo nessas mediações que são necessárias para chegar em ações concretas. As CEPUAS olharem que ações são concretas. No nosso planejamento, a gente está trazendo as ODS, mas a gente está buscando as marcas dessa gestão. Quais são as nossas marcas? E aí eu pergunto para as CEPUAS, o que vocês vão contribuir a partir das ODS, fazendo as mediações necessárias, quais são as marcas que a CEPUAS vai defender? Eu tenho uma sugestão aqui. Um é pensar como levar mais arquitetos no território nacional, mostrar a nossa arquitetura, trabalhar mais, para ter novas oportunidades. Eu acho que pode ser um seminário. Quais são os projetos de lei decorrentes da carta que nós elaboramos e vamos defender? não são 45 projetos de lei, são dois ou três, não sei, precisamos eleger. E eu acho que a gente pode fazer um seminário com essa perspectiva. Em relação à questão da Jaqueline, que não é só o zoneamento que a gente não consegue ensinar. E aí eu quero dizer que não é unânimo, que isso que eu falei é altamente discutível, é uma posição que eu venho costurando desde 1997, quando no eixo do mandateio a gente teve um projeto urbano junto com o consórcio de Santo André e a minha pesquisa, tem 20 anos que eu pesquiso projetos urbanos e eu acho que pode ser um caminho, não é certinho, o Nabil pode falar depois porque ele não concorda. Não é unânimo, mas não é só essa questão, as transformações da contemporaneidade são muitas, eu traduzi um livrinho do François Cher, que chamam os novos princípios do urbanismo. Está esgotado, mas o Rafael diz que vai ajudar a republicar. E o que ele fala? Que a gente tem que lidar com essa dupla temporalidade, das transformações rápidas das nossas cidades e não só do ensino, mas a própria construção, a própria constituição do quadro construído. Demora muito para construir um edifício, demora muito para transformar a cidade. vocês veem que o planejamento de Paris-Rivogos está há 30 anos. Então, tem que ter continuidade, acho que isso, as ODS nos dão esse conforto da possibilidade de pensar o futuro, como no nosso planejamento estratégico, nós vamos pensar 2023, 2030, mas nós vamos pensar também o que nós vamos fazer aqui, porque o ano que vem a gente vai ter que responder para os nossos colegas que nos elegeram e o que a gente fez esses três anos. Então, eu estou muito preocupada com isso. Da mesma forma, eu acho que a CEPUA podia contribuir nessas duas dimensões, a longo prazo, essas duplas temporalidades, de longo prazo e, ao mesmo tempo, de ações concretas, porque a reflexão nos traz essa possibilidade de consolidar mediações e descobrir qual é o nosso foco. E aí, isso se faz coletivamente. Então, eu quero parabenizar a Josélia mais uma vez, a CEPUA daqui, de ter permitido isso e proponho que, ao final da tarde, a gente pense em novos seminários, novos encontros que afunilem o nosso foco em relação à questão urbana. Passa a palavra agora ao colega Nabil para os seus questionamentos. Bom, bom dia para todos, para todas. O que eu queria colocar aqui é o seguinte. Eu participo dessa discussão há algumas décadas. Eu estava lembrando, sei lá, há 32 anos nós tivemos aqui, o sindicato, eu era presidente do sindicato, a Federação dos Arquitetos, o IAB, e entregamos a emenda popular da reforma urbana, que trazia boa parte dessas questões que estão colocadas aqui nos ODS. Nesse período de 30 anos, nós avançamos muito no Brasil na criação de uma agenda, de uma agenda nacional que se repercutiu para os municípios. Claro que é importantíssimo ter as ODS do ponto de vista de uma orientação e da legitimidade internacional, e também pensar isso no âmbito do conjunto dos países, que muitos países estão muito aquém do que nós estamos ou estivemos. mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que nós superamos muito do ponto de vista de conceituação esses pontos que são levantados em nível do ODS. Só que nós temos um problema muito mais concreto hoje, que é o problema de que as condições efetivas para colocar em prática esses objetivos, elas hoje são piores do que eram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. dá para a gente pegar uma referência que possa se considerar independente de governos e de partidos. Então, eu acho que nós temos uma, e acho que isso tem que ser o tema da tarde, nós estamos hoje assistindo um desmonte do Estado no Brasil, um desmonte das políticas urbanas e um desmonte da possibilidade de a gente cumprir esses objetivos, por uma série de razões que nós vamos identificar. Então, eu concordo com a Nádia que nós temos que ter foco, mas tem alguns focos que hoje não são o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que evitar que seja feito para que as condições para poder atingir esses objetivos, elas não se percam. Então, eu vou dar dois ou três exemplos aqui de coisas importantes que estão acontecendo hoje no Brasil. A primeira delas é o FGTS. O FGTS, que é a principal fonte de financiamento da habitação e do saneamento, está ameaçado, acabou de haver uma mudança do Conselho Curador e ele pode deixar de ter esse foco que é o principal fundo de recursos hoje para enfrentar o problema. Então, eu acho que nós temos alguns temas que são, vamos assim, de financiamento de organização. Em São Paulo, nós estamos assistindo no desmonte da estrutura técnica e da estrutura institucional na área do planejamento urbano, com a venda de empresas que estão se perdendo. Isso acontece em São Paulo, mas já aconteceu ou está acontecendo em outros locais do Brasil como um todo, de várias cidades, de vários estados. Então, eu acho assim que nós temos que, a partir dessa discussão, poder alinhar, não para ter objetivos genéricos, como são os objetivos do milênio, mas, e nem ter objetivos tão específicos, nós já temos, nós já temos esses objetivos específicos no Brasil, traçados na política de mobilidade e de habitação, de saneamento nas leis nacionais, nos marcos institucionais do Estatuto da Cidade. Nós temos um marco institucional com os objetivos gerais para as cidades brasileiras. Agora, o que nós estamos perdendo é a capacidade de fazer com que esses marcos sejam implementados. Nós temos, por exemplo, uma instância do Conselho das Cidades que não se reúne e não se sabe se vai se reunir. Eu não pude estar na primeira palestra aqui da secretária, mas, para poder perguntar isso, porque é um lugar onde vai se discutir para poder interferir. Então, eu acho que o CAL precisa focar muito no sentido dos instrumentos para poder viabilizar essas, poder dar concretude a esses objetivos. até porque eu acho que nossos objetivos nós já temos na nossa legislação nacional e estamos também em vários municípios e vários estados, nós também já temos a legislação e os objetivos traçados. Agora, daí para frente é que a coisa está retrocedendo e nossa capacidade de implementar essa agenda está cada vez menor. Eu acho que, nesse momento, evitar que isso aconteça me parece prioridade. É isso. Obrigado. Obrigada ao colega Nabil Bondouk pelas suas colocações. Passo a palavra ao presidente do CAL Minas Gerais. Bom dia a todos. Não sei se é bom dia ou boa tarde. Jair, boa tarde. Eu queria, não vou fazer nenhum questionamento, eu simplesmente queria fazer algumas reflexões. A primeira coisa, eu agradecer as três falas que eu acho que foram extremamente pertinentes, tanto da Daphne, quanto do Rodrigo, quanto da Nádia, elas foram complementares e agradecer a Sepol de fazer um evento dessa qualidade, que eu acho que foi muito bom. E eu acho que essas questões são muito pertinentes para a gente que está aqui dentro do CAL e o que a Nádia falou e eu acho extremamente importante, que é o que nós vamos deixar de marca dessa gestão. Então, nesse sentido, eu aproveito para falar o seguinte, que essas ações que a gente for tomar agora, elas devem ter um foco bem específico de o que a gente quer e o que a gente precisa, escolher alguns assuntos que são primordiais para o CAL. Num seminário recente que a gente fez aqui, do planejamento, a gente focou muito na questão da fiscalização e da comunicação, que a gente viu que tem que ser o foco, quer dizer, pelo levantamento feito dos CAL-EPS, é o foco que a gente precisa ter no momento. E pegar essas questões dos ODS e os principais, os que forem mais importantes no momento, e trabalhar esses dois ou três ou cinco, o que for, mas trabalhar efetivamente esses objetivos dentro do nosso planejamento. E aproveitar exemplos como esse de Belo Horizonte, que o Rodrigo apresentou, para a gente ter para a nossa gestão de fazer um trabalho que fique como uma linha de ação para as demais gestões do CAL. A gente não pode pensar também só no trabalho que nós estamos fazendo nesses três anos, e sim pensar em uma linha de ação para o futuro. Então, acho que isso é muito importante, a gente trabalhar nisso, e nós vamos ter agora, no dia 24 de abril, aqui no CAL-ER, um seminário de boas práticas, que é um momento muito bom dos exemplos de cada CAL-EF serem difundidos para os demais, porque ninguém precisa inventar roda, cada um apresenta o seu trabalho e a gente difunde dentro do CAL. Eu acho que a gente tem exemplos excelentes em todo o país, no ediverso CAL, cada um trabalhando na sua especificidade, e eu acho que esse é um momento muito bom. Então, agradeço mais uma vez, e é isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Obrigada, presidente Danilo. E eu diria mais em relação às suas colocações, eu acho que a gente precisa fazer esse recorte a nível regional. Como o presidente Danilo bem lembrou, nós temos, cada qual temos nossas particularidades e precisamos pensar o todo. A gente pensa na forma de CAL estadual, mas que isso contribua para o todo, porque são ações que a gente pode fazer proliferar no âmbito de todos os conselhos. E pensar, por exemplo, a preservação do patrimônio, quando a gente começa a falar sobre essa questão de onde é que nós chegamos com o estudo do ODS, o que é que isso nos traz, o que é que isso contribui para o trabalho desta comissão. Eu vejo que na preservação do patrimônio, e aí a conselheira Nádia fez um recorte muito bom, que é em relação à assistência técnica para habitação de interesse social. Como é que o nosso patrimônio histórico pode ser valorizado nesse sentido? Precisamos investir nisso. Quando a gente pensa patrimônio, a gente pensa também na questão da vocação de cada lugar. A gente pensa também no aproveitamento das áreas consolidadas que existem nas cidades, aquelas áreas históricas, aquelas áreas centrais de preservação, e que a gente precisa também lançar o olhar para elas. muitas vezes a gente pensa para fora como ocupar espaço, mas a gente também tem um resgate a se fazer em relação a isso. Então, a gente precisa, a nível de cada comissão, procurar evoluir nesse tema. E a gente pode pensar junto, quando a gente pensar a nível de Estado, a gente pode fazer um conglomerado de conselhos que possam pensar juntos, porque essa questão da regionalização nos permite assim trabalhar. A região Nordeste tem suas características, como a Sul tem outras. Então, que esse trabalho possa proliferar. Essa é a mensagem que eu deixo diante desse contexto e de tudo que a gente pôde levantar nessa manhã de debates, de palestras, de questionamentos, reflexões e contribuições. Fica aberta agora aqui para a mesa que queiram fazer suas considerações finais. Antes, o presidente Luciano também vai fazer a sua reflexão. Mais uma vez, bom dia a todos. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer a participação e dizer do entusiasmo com que ouvi e vi os temas aqui abordados. Pelo Rodrigo, pela Daphine, pela Nádia e as observações da Patrícia. É muito significativo esse seminário na medida em que nós estamos trazendo aqui, não é mais só como aconteceu até dois anos atrás, que só tinha a Comissão de Política Urbana no CalBR. Hoje, a gente tem as ações, as comissões instaladas em várias unidades da federação. e, evidentemente, com aspectos, com condições locais, diferentes, não só pelos recursos humanos dos próprios CAUS-UF, mas também as contingências às diferentes questões regionais. É muito importante a gente considerar isso. e, mais ainda, é que a agenda de cada unidade da federação tem tudo a ver com os gestores mais próximos, que são os prefeitos. Então, a nível nacional, a gente faz uma discussão bastante ampla e, a nível local, tem um esforço, um trabalho muito grande, porque tem que interagir com a Assembleia Relativa, com as câmaras municipais, com as prefeituras. Então, a gente sabe do desafio que é essa nossa determinação de contribuir com a construção das cidades inclusivas, resilientes e voltadas para a sustentabilidade. Eu sempre digo que arquitetura e urbanismo é espaço construído. Planos e projetos são fundamentais, mas, se eles não atenderem, se não conseguirmos viabilizar em obras, em serviços, e que, de modo a atender às necessidades do cidadão, da sociedade, eles viram ruína, eles viram prejuízo. Então, é fundamental que a gente tenha isso até como ampliação da nossa atuação profissional, das nossas possibilidades de trabalho, de emprego, de renda, mas também com essa visão de atender a população no seu sentido macro. Planejamento é uma questão difícil, porque é uma questão cultural, já disse aqui hoje de manhã, já tinha dito em outras ocasiões, que temos que mudar. Os gestores não são comprometidos com o planejamento, querem fazer um plano de quatro anos, e a gente sabe que transformação não acontece em quatro anos, até porque tem concepção, tem busca de recursos financeiros, tem construção de equipe, enfim, é preciso que isso seja realmente transformado como uma política de Estado a questão do planejamento. Mas no planejamento também, a Nádia colocou muitos aspectos positivos aqui, e é importante a gente dizer, a gente faz um plano diretor, colocando um sentido, se não vier uma ação imediata dizendo a consequência daquela proposta de zoneamento, de plano urbano, a população não vai entender o planejamento, não vai esperar cinco, dez, quinze anos para ver a transformação de uma coisa que nós colocamos no papel, quer seja um texto, quer seja um desenho. Então, precisamos trabalhar também com essa ação imediata de propor transformações, projetos que transformem aquele espaço de convivência da população. Queria cumprimentar a todos e agradecer a participação dos colegas aqui, dos diversos UF, que muito certamente contribuirão para a implementação dessa nossa determinação de contribuir com o desenvolvimento nacional. A coordenadora Josélia vai também se pronunciar e depois aqui a mesa faz seus comentários finais. Eu gostaria de pegar exatamente pelo último ponto que o Luciano falou, eu acho que não é só a questão de ter zoneamentos ou planos e também de não só ter projetos. Eu acho que projetos prescindem de um plano e planos têm que redundar em projetos. Então, não vejo como se fosse uma coisa que somos contra o planejamento ou mesmo zoneamento. Mesmo as questões de zoneamento, eu acredito que é também questão da base dos princípios que é feito esse zoneamento. Esse zoneamento, que eu imagino que a Nádia está se referindo, do tipo de, vamos dizer assim, separar, separar as atividades, tal como a carta de Atenas. Eu acho que esse zoneamento, eu acho que não acredito que a gente pense ainda em fazer isso. Agora, quais as diretrizes, que paradigmas a gente tem para realmente planejar as nossas cidades? porque, como foi colocado aqui também, os zoneamentos, os planos diretores, e concordo com o Luciano, de ter projetos também que possam ser aplicados e ter um resultado imediato para poder realmente ter uma credibilidade. Eu ia perguntar para o Rodrigo, mas o Rodrigo já respondeu que era justamente que, se a gente pudesse ter, Rodrigo, isso que aconteceu e que vem acontecendo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque eu acho que isso é um dos motivos também que fica difícil a gente dar continuidade aos planos, aos projetos, a falta de continuidade desses planos. Não se faz plano de governo, não se faz plano de Estado e sim de governo. A gente mudar isso também leva um tempo. Eu ia perguntar para a Daphne se ela teria assim, como concretamente falar assim, dos projetos, resultados já dos projetos da ONU Habitat. A gente sabe que, como você falou, tem uma sede lá no Rio de Janeiro, tem uma em Alagoas, você disse que tem um convênio do ONU Habitat com o governo de Alagoas, e, assim, quais outros projetos e trabalhos assim que vocês têm? eu não sei se a gente, porque a gente está com uma hora, e eu gostaria até de dizer que, mesmo a gente tendo o atrasozinho do início, nós estamos conseguindo cumprir aqui a nossa agenda, já que vamos falar de agenda, então, assim, eu não sei, Daphne, se você pode responder agora, ou a gente passa para depois, e aí depois eu só gostaria de dar alguns informes para a parte da tarde, tá bom? Obrigada. Eu creio que, com brevidade, tanto a Daphne como o Rodrigo vão poder, e a conselheira Nádia também. Ok, Daphne? Rodrigo? Não, eu só posso agradecer a vocês pelo convite, é muito importante participar de um ambiente como esse, altamente qualificado, um debate altíssimo nível. A gente leva aqui diversas reflexões para o nosso trabalho, e nos incentiva a continuar o que a gente já vem desenvolvendo na cidade. Eu só queria destacar um pequeno ponto, eu acho que essa discussão sobre a cidade, é importante a gente não perder de vista, como a Nádia tem chamado a atenção, do contexto nacional. As cidades não têm plena autonomia, no contexto federativo com o nosso brasileiro, as cidades não têm plena autonomia para desenvolver os seus projetos e para fazer o desenho das suas cidades. As normatizações são federais, os financiamentos, olha, minha casa, minha vida, são discutidos no nível federal e chegam dentro da cidade já com uma proposta de cidade pré-elaborada. então a gente tem pouca margem de manobra. Então, uma instituição como o CAL não pode perder de vista essa participação no debate nacional, porque o que vai acontecer no nível local é altamente dependente das discussões e das estratégias que são traçadas no nível nacional. Só queria destacar isso e, no mais, agradecer mesmo pelo convite. respondendo brevemente aqui sobre os projetos do Dona Habitat, o nosso trabalho lá em Alagoas, ele começou em 2017, termina agora em outubro desse ano, teve dois anos de duração. Foi um acordo de cooperação técnica com o governo do Estado. Então, a gente estabeleceu um projeto com cinco resultados que estão sendo desenvolvidos com uma equipe de três pessoas, eu sou uma delas, são três pessoas. A gente fica num escritório lá em Maceió, a gente inaugurou uma sede. Geralmente, os projetos que a gente participa no Brasil não necessariamente tem um escritório, às vezes a gente consegue tocar os projetos do Rio, não precisa ter alguém fisicamente lá, mas, nesse caso, a gente achou que seria bem bacana. Então, sou eu, Paula e Jônatas. O projeto envolve diversos temas, entre eles segurança urbana, segurança pública, habitação de direitos social, mapeamento das grotas de Maceió, que são as favelas, que até então a gente não tinha nenhum número de favelas em Maceió. A gente chegou a esse número recentemente, são 100 grotas, são as favelas que são para baixo, formadas em vales. Temos também trabalho de desenvolvimento de capacidades, do índice de prosperidade das cidades, tudo isso sendo feito hoje em Alagoas. A gente já teve projetos no Pará, em Belo Horizonte, em Recife, a gente está negociando outros projetos agora em Porto Alegre, em Maricá, tem um no Rio que foi assinado há pouco tempo com a Prefeitura, que se chama Territórios Sociais, que é bem bacana, que é uma continuação do PP Social, que foi um dos projetos maiores do Ono Habitat no Rio. E também estamos conversando agora com o Pernambuco, um projeto na área de segurança pública. Mas, enfim, são muitos projetos, depois eu posso mandar um resuminho para você, a gente conversa. E, se alguém tiver mais alguma dúvida também, o Ono Habitat está à disposição, não só para enviar material, enfim, para tirar dúvidas e conversar sobre todos esses temas. Eu vou começar de trás para frente, Josélia. Eu não estou aqui defendendo o fim do plano, eu sou uma defensora do plano, pelo amor de Deus. não sou Barcelona, Jorge Borges, só planejamento estratégico, não. Eu acho que o plano define os projetos estratégicos e precisa dessa questão. Agora, eu acho que a contemporaneidade nos permite pensar em novos instrumentos mais contemporâneos de regulação. Então, planos, projetos e uma nova regulação. Acho que o Cal poderia fazer uma reflexão sobre isso. e, principalmente, na questão que você colocou para a secretária, a questão da participação. Eu acho que o zoneamento, como é que ele fica? O projeto urbano pode permitir uma participação. Ela disse que precisa de um protagonismo maior do governo federal. E aí, lembrando que o Luciano falou que a gente precisa trabalhar para atender as necessidades dos cidadãos. Eu não sei se o zoneamento, que cria uma informalidade. Na maior parte das nossas cidades está produzindo esse atendimento aos cidadãos, essa participação. E aí, a questão que o Danilo coloca de monitoramento no nosso planejamento, mas nas cepuas também, de resultados de ODS, que o Daphne está nos trazendo, o Rodrigo também, mas eu quero insistir e concordar com o Nabil que são muito genéricas. Eu venho falando isso para o nosso planejamento, a ODS é muito genérica, por isso eu trouxe aqui essas mediações que são necessárias para a gente esclarecer a partir das ODS, que são genéricas, que os prefeitos não querem ouvir falar, porque eles são muito pragmáticos, e nós também, mas nós temos essa visão de longo prazo, que a ODS nos permite, e também retomando a nossa história, como o Nabil falou, as nossas bandeiras de reforma urbana também estão presentes na nossa carta. Eu acho que a gente não ficou só ODS, nossa carta retoma as nossas bandeiras de reforma urbana, eu acho que tem um contínuo no nosso trabalho que não pode ser desprezado para pensar o futuro. E aí eu queria deixar uma última fala aqui, que nós vimos que o Conselho das Cidades vai ser redesenhado, Nabil, ela falou que estamos redesenhando o Conselho das Cidades para ampliar a participação do governo federal, com um protagonismo maior, o que nos preocupa, nos preocupou. Nos preocupou também o tamanho que o Ministério das Cidades se transformou dentro da estrutura que ela nos apresentou. Eu acho que é um tamanho micro para a importância da questão urbana. Então, aí eu vou propor, vou finalizar a minha fala, eu acho que a Sepoa tem essa perspectiva. E aí o exemplo do Mercosul. Mercocidade não tem futuro. Se o Mercosul não é prioridade para esse governo, como é que a gente vai falar de Mercocidade? Vamos falar de cidades de fronteiras, ver o que a FAPA está organizando, nos articularmos com a América Latina. Tem nosso companheiro Jefferson que está dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem que mudar o discurso também e partir das bases. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Achar ilhas de encantamento, porque eu não sei se vai ter ressonância no governo federal nos próximos três anos e nove meses. Então, temos que achar ilhas de encantamento para concretizações que no futuro se transformem nas ADS. Acho que essa é a nossa tarefa. Retomando a nossa história, retomando as bandeiras da reforma urbana, mas eu acho que é a nossa tarefa aqui. Por isso que eu quero insistir na concretude. Não vamos ficar na generalização. Vamos cair no concreto, nas nossas marcas, nas nossas ações, mas também com o pé no futuro. Muito obrigada. E o nosso panorama já está traçado quando a gente disse nossas cidades pedem socorro, que é a carta construída pelo CAL IAB e está aí para que a gente possa fazer essa junção entre o que a gente pensa e o que os objetivos de desenvolvimento sustentável nos traz. A conselheira e coordenadora da CEPOA, Josélia, vai trazer algumas informações para o turno da tarde e a gente para para o intervalo do almoço. Obrigada, Daphne, nossa querida Nádia, CEPOense do coração, como ela mesmo colocou, o Rodrigo, colega Patrícia. Obrigada. É só mesmo para a gente mais ou menos já organizar as nossas atividades da parte da tarde. Eu gostaria que as CEPOAs ou os presidentes dos CALS que estão aqui que fossem, que querem fazer uma apresentação na parte da tarde, procurassem a Isabela, olha lá, a Isabela, para a gente organizar a ordem das apresentações, dimensionar o tempo, quem é que vai falar. Nós fizemos uma previsão de umas 15 apresentações com 10 minutos, mas aí isso vai depender muito de quem está aqui e de quem realmente vai querer apresentar. E aí, então, assim, porque eu não sei se vocês já estão aí com a programação que teve um ajuste que logo no início da tarde nós vamos ter a apresentação de rede de cidades, vocês já estão aí com a... Nós vamos, antes da apresentação das CEPOAs, nós vamos ter uma apresentação da rede de cidades pela nossa colega Ana Maria, que é pelo Fórum dos Presidentes, que ela vai estar... Ana Maria é a presidente do CAL de Sergipe e que vai vir fazer essa fala sobre a rede de cidades, que é um projeto que o Fórum dos Presidentes está tocando. Então, ela vai fazer essa apresentação logo que nós voltamos. Então, assim, quem for falar, por favor, chega ali na Isabela. e aí outra coisa que eu proponho, olha, agora aqui são 13h10, não é? A nossa programação, a volta nossa aqui seria para as 2h30. Então, assim, se aqui todo mundo, não é? Um pouquinho disciplinado e a gente se organizar, a gente pode voltar mais cedo, não é? Para não atrasar. De qualquer forma, o final está previsto para as 18h30. certo? Então, eu já recebi algumas pessoas que já estão com passagem marcada para voltar, para retornar. Então, assim, agora a parte da tarde é uma coisa que, nossa, de apresentações, de conversas, para chegar exatamente ao que a Nádia, o que a Nádia tão bem enfatizou. A chegar, a gente aqui, sair daqui minimamente com um plano de ações, uma agenda nossa dos caos. Está bom? Então, assim, se vocês, quanto mais cedo voltarem, a gente começa. O que vocês acham? Pode ser? Pode? Então, a gente volta às 14h? Então, está bom. Obrigada. 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 Obrigada.